Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, eu tô aqui com o meu irmão Igor, tudo bom cara? E aí cara, tudo bom? Bom fim de semana, dormiu bem, descansou? Cara, não foi um bom fim de semana não, mas de ontem e hoje eu dormi pra caralho. Então tá bom, isso que importa. E hoje a gente vai falar com o Léo Gamalho, tudo bom cara? Léo Gamalhovic. Gamalhovic, exatamente. Vim de boné hoje não tá muito assim, né? É, hoje eu vim meio disfarçado, né? Botei o disfarce e vim de boné, o pessoal até brinca às vezes, quando eu ponho meus bonés os caras falam, fazendeiro que tá chegando e tal. Então, hoje eu vim de boné aí, não vim cabelo amarrado, não tá borracha aqui, qualquer coisa eu faço transformação. Obrigado por vir aí cara, conversando aí com a gente. Obrigado, obrigado pelo convite de vocês aí. Cara, antes de lembrar aí que aconteceram as coisas, assim, a observação é pro mundo do futebol, né? Não é só o Brasil que é Varz, entendeu? O EFA Champions League, os caras bagunçaram. Você viu essa que eles bagunçaram o sorteio da Champions? Não, teve que refazer, né? Teve que refazer o sorteio da Champions porque meteram o nome na bolinha errado, é brincadeira. Não, mas quem se deu bem foi o Jorge Jesus, que ia pegar o Real Madrid. Cadê se deu bem, né? Não, não, pegou o Real Madrid. Não, mas ele ia pegar o Real Madrid e mudou pra Jax. Ah, é verdade isso. E o Real Madrid pegou o PSG, não é isso? Exatamente. E só, é, não, ficou bom. Cara, mas eu tô achando que o Ajax vai passar o rodo no Benfica. Acho que não vai estar pro Jorge Jesus, não. É, eu torço pro Jorge Jesus ganhar que é pra ele ficar lá, que eu não quero que ele venha pro Flamengo. É mesmo? Não quer não? Então vamos de quem? Porque nós vamos perder a mágica do bagulho. Não dá pra repetir 2019, certo? Ah, vai ser difícil, cara. E outra, se ele vir e não repetir, né? Vai ficar sempre aquela impressão que foi só aquele ano, né? Deixa ele de ídolo ali, eu acho. Sei lá, mané. Sei lá. É, o Galo destruiu o Atlético Paranaense, né? Nossa, passou por cima, mané. Como é que foi lá no... Parabéns, cara. Obrigado, hein? Tô feliz. Lá em Curitiba, eu pôr com o Atlético e tomou essa coisa destruída. Metade da cidade tá muito feliz, né? Acredito que sim. É, outra metade agora, né? Ficou com a esperança, basicamente é. Agora vai ter que botar aquela frase, né? 99%, como é que é que os caras fazem? 1% de... É, é o jeito, né? Vai ter que ser essa frase aí, né? Porque a situação tá bem difícil. Não dá pro Atlético Paranaense virar essa porra, não? Não dá. Bom, mas eles vão jogar em casa, com um campo diferente. Não, mano... Lá é sintético, é. Mas... Mas foda-se, né? Eu acho que o Galo dá mais três lá. É, pois é. É bem possível isso mesmo, né? Vai ter mais dois pênaltis, né? Que é natural, né? É, mas é isso aí. Galera... Com o Atlético Paranaense? Com todo mundo. Entendi. Lembrar que hoje o patrocínio é do Sportsbet.io, que tá com a gente desde o início aí. É... Manda pra cá. Manda aqui o presente pra gente dar aqui pro Léo, nosso patrocinador, Sportsbet. Obrigado. Que é o site de apostas que mais apoia criadores de conteúdo em toda a internet. Pode entrar lá no Instagram deles, Sportsbet.io.br. Fazer um trabalho de estatística, números que você pode acompanhar pra você poder jogar aí com consciência, tá certo? Pra ganhar aí e... E se dá bem aí, porque lá dá mais green. Lá dá mais green, né? Dizem que dá, né? O Denilson falou. Denilson falou, né? Pois é. Então é isso aí. Obrigado, Sportsbet, mais uma vez. Ih, tem uma figurinha? Olha só! Caralho, mano! Olha lá! Isso, cara! Brabo demais, ó! Cara de goleador pra caralho, olha lá! Ficou fera, ficou fera. Gostei, velho. Quem fez? O Lipnero. Esse foi o Lipnero. Ah, fera, hein? Caralho, gostei do código. O código pra tu resgatar esse daí é Gamaliovic. Gamaliovic. Bom, pra quem não sabe escrever Gamaliovic, essa é a prova de burja? Cara, pior é que não é muito. Olha, se botar um H ali vai dar errado, eu acho, né? É, não tem como muito, não. Bota Gamaliovic que você pega, tá bom? Então é lá em resgatar.flows.club.com. E você só precisa ter uma conta na plataforma lá que é de graça, então você pode completar o seu álbum de figurinhas aí, infinito, que é de graça, né? Você só pode resgatar isso aqui nas próximas 24 horas, se não, depois você consegue pegar no Mercado de Emblemas, que é MercadoDeEmblemas.com, que as pessoas que já resgataram, a gente não tem nada a ver com isso, não é? Depois que acaba o período, a gente não disponibiliza mais. Então cria aí uma escassez que você precisa trocar e fazer compras e vendas no mercado com as pessoas que também já resgataram. Então entra lá, MercadoDeEmblemas.com e vai ser um trader de emblemas, né? Trader de emblemas. Já tem isso aí? Já tem essa profissão? Já. CLT e tudo? Trader de emblemas? CLT, cara. CLT. Eu saio daqui com CLT. Pelo amor de Deus. O jogador joga com CLT? Claro. Tem. É mesmo? Tem. Tem dois contratos, o contrato na CLT e o de imagem. Que faz por fora. Entendi. Mas tem clubes que não. Tem clubes que não, mas tem clubes que sim. Então, quando é curto o contrato, dá pra fazer sem CLT, né? Porque às vezes, ah, só o campeonato estadual, aí vai lá e mete. Pô, aí eu já não sei porque não tive numa situação assim, né? Mas o que eu sei que eu tive, eu joguei em vários clubes que era só a CLT. O Goiás, por exemplo, quando eu joguei era só a CLT. E agora, que nem onde eu tô no Curitiba, daí tem o CLT e a imagem. Só, antes de lembrar aqui, mandar pergunta pro Léo, tá? O link tá no comentário em destaque, é live.forsporteclube.com.br. É 300 Sparks, tá? Podem mandar lá pra gente falar mais tarde, a gente lê as perguntas de vocês. Vai mandar vídeo também, áudio e... Seja feliz, irmão. Seja feliz aí. Manda o que você quiser aí. Demorou? Se você for um completo filha da puta, a gente vai só ignorar. Tá bom? Às vezes não, né? Porque o Jean pegou aquele palmeirense... Quanto que ele pagou pra zoar a gente? 300 Sparks. Não, 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 não. Ele mandou propaganda. Ah, é? Não, não, o vídeo. O vídeo foi só o cara que zoou. Tritam e resto, então? A gente é muito otário. Porra. Não, esse que é puto, né? Que é o Ruzão, esse aí. Não, é o Jean se amarra nessa porra aí. Cara, eu passei dois meses aqui falando que o Flamengo ia ser campeão da Libertadores. Falei que ia pra lá. Não, nós vamos pra lá. Nós vamos lá só curtir a festa, caralho. Ela não foi só tu assim que pensou desse jeito, né, cara? Muita gente pensou, mas futebol tem surpresa, não tem jeito, cara. E agora? Tu vai passar o resto da vida ouvindo agora, né? Porra, cara. Cabe o meu Instagram. Ah, até ganhar de novo, né? Até ganhar agora. Depois da próxima vitória, aí a gente, né? Mas agora pra ele parar de ouvir, é só se pegar o Palmeiras de novo na final, né? Aí tem que dar, porque o do Palmeiras já foi, perdeu. Não tem jeito. O Palmeiras podia fazer a boa e perder o Palmeiras de novo, né? Que aí o povo ia só perturbar o Palmeiras, né? Pois é, pois é. Mas eu não acho impossível, não. Não, não é impossível. Perdeu esse ano. Peraí. Perdeu esse ano já, né? O Palmeiras... Já pensou? O Palmeiras ganhou duas vezes do Palmeiras em um ano só. Foi em quarto, né? Sem marcar nenhum gol. E sem medalhas. E sem marcar nenhum gol. Zero gols. Isso é bizarro também, né? Vamos perto. Bom. E, cara, como é que tá aí agora que já terminou? Tá de férias e pá? Como é que tá a vida? Tranquilão? Tranquilo, né? Já faz duas semanas que eu não toco na bola. Tu é o cara que não joga bola nem de brincadeira nas férias? Não, cara. Evito. Às vezes, pô... O cara vai jogar bola, daí os caras falam, ah, você é jogador, né? E tal. Vamos ver se é jogador mesmo. Te quebra. Aí os caras vêm, né? Quero ver fazer gol hoje e tal. Daí eu evitei. Daí eu já comecei a evitar, porque o pessoal levava a sério. Daí os caras depois, ah, tu viu o que eu fiz com ele e tal? Daí eu falei, não, vou parar, porque depois arriscar machucar. E já machuquei nas férias, né? O cara bateu uma bola, ficar com dor e tal. Ter que buscar fisioterapia até se apresentar. Daí hoje em dia eu parei e é melhor não bater. Daí o cara dá uma engordadinha, né? E como é que é essa volta depois da engordadinha? Tu tem que se humilhar mais ainda nos treinos? O que que eu faço? A engordadinha nas primeiras duas semanas. Aí depois pra frente, daí já começa a cuidar a alimentação de novo. Eu já volto a fazer musculação já essa semana, já começar a correr. Aí eu mais corro, entendeu? Talvez um futebolizinho e pronto. Aí quando chegar na pré-temporada, daí a gente já tá com uma basezinha, né? Pra não ter que chegar lá e ter lesão machucado, entendeu? Vocês vão ficar o quê? Um mês de férias total? É, vai dar um mês. Dezembro todo é parado. Aí agora apresento o dia 13 de janeiro, pré-temporada. Aí segue o baile de novo. Vai viajar a Ibiza? Vai pra onde? Que Ibiza, cara? Aí só essa pergunta é pro Ronaldo, né? Mas pra mim não vai dar, tá louco? Agora eu vou pra Porto Alegre, tô em Curitiba. Aí eu saio daqui, volto dirigindo, vou de carro mesmo pra Curitiba. Depois Curitiba desço, pego meus filhos que estão em Florianópolis, passando uns dias lá. E depois vou pra Porto Alegre, daí fico lá com os familiares, tudo. E depois só volto em janeiro. E como é que foi, cara, a Série B esse ano aí? Foi, assim, é que todo mundo tá prevendo que ano que vem vai ser mais... Vocês vão tomar lá, mas vai ser mais intenso ainda a Série B. Mas esse ano a gente viu, talvez porque o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo estavam na Série B, né? Então teve muita atenção na Série B esse ano, como eu não vi há muito tempo. E o Curitiba ficou praticamente no topo a temporada inteira, né? Foi, se manteve no G4 praticamente o tempo todo. Né? Pra tu ver, esse ano falava, ah, vai ser a Série B mais difícil de todos os tempos. Né? A de 2021 já, 2022. Em 2022 disseram que vai ser mais difícil de todos os tempos. Pô, tá todo tempo, né? Um pouco mais difícil. Porque hoje em dia tu pega aí times na Série A que tão se consolidando, né? Fortaleza, Ceará, que antes tinham mais dificuldade. Atlético Uniense, Red Bull, Bragantino. O próprio Cuiabá que se manteve. Então tu vai fazendo com que clubes aí, às vezes, acabam perdendo espaço, né? Tu vê times grandes caindo. Então, essa questão da Série B, tanto é que tá tendo bastante mídia hoje em dia a Série B, né? Os clubes grandes, por ser grande, gigante, acabam traindo isso aí. Cara, foi um ano difícil, foi um ano complicado, né? Tu vê que a gente conseguiu subir, graças a Deus. E o Vasco e o Cruzeiro ficaram aí no meio do caminho, né, cara? E o Cruzeiro perigando a Série C ali por um tempo. É, não me lembro de eles terem entrado no Z4. Acho que eles não chegaram a entrar, mas eles flertaram ali, né? Ficaram ali perto. É, o tempo todo ficaram mais perto de baixo do que de cima, assim, né? E também teve mudança, né? O Xambu chegou na parte final aí, conseguiu dar uma ajeitada na casa ali, né? Conseguiram se recuperar um pouco, mas não conseguiu, né? Chegar perto. Não sei se eles chegaram a estar em algum momento entre os 10, né? Não cheguei a... Pois é. Não me lembro disso, assim, mas... Vocês ficam, assim, no caso do Curitiba, que o tempo inteiro tava por ali e tal, no... Pra subir, já desde a maior parte do campeonato, caralho, vocês não devem focar muito no que que tá rolando nos outros times. Vocês devem focar só no que tá rolando no próprio clube. Ou não é assim? Ou vocês estão sempre de olho no que que tá rolando nos outros clubes, que é que pode incomodar o caralho? Cara, quando os clubes grandes a gente fica atento, né? Porque, tipo assim, quando começa a Série B, os clubes grandes é obrigação de subir, né? Então, tipo assim, esses caras têm que ter espaço no G4. Então, tu sabe que aqueles caras estão rivais, né? A partir do momento que tu vê que os caras também tá patinando, tu sabe que todo mundo tem chance. Tanto é que o CRB, o CSA brigaram ali. O Havaí. O Havaí conseguiu. O Guarani brigou o campeonato todo e não... O Guarani. Entendeu? Ficou flertando ali, mas não conseguiu. Tá nessa parte final. Então, tu sabe que esses caras são os grandes e tem que bater esses caras, né? Então, porque uma vaga praticamente pra eles tem que ter. Que nem vai ser no que vem, né? Com Grêmio, Bahia, Vasco, Cruzeiro. É, não tem espaço pra todo mundo. Vai ficar mais gente com o caminho de novo, né? Também tem os times chatos ali, tem esporte, a Chapecoense, que complica a ponte, pode ser que seja certo. O CSA, o CRB, que esse ano fizeram um grande campeonato, o Guarani. Então, tipo assim, tu vai vindo, né? Vai vindo. Agora, no nosso caso, velho, eu, pelo menos eu, o Léo, tá? Eu me foco muito no clube. Eu me foco muito no clube. Eu acho que se a gente estiver bem ali, a gente pode bater qualquer um. Porque na Série B, todo mundo recebe praticamente o mesmo orçamento, né? Sem torcida. Que era a grande parte do campeonato que ficou sem torcida. Então, as coisas se equiparam, entendeu? Eu acho que os clubes grandes, quando eles entram dentro de campo, a torcida empurra demais, né? E os times adversários que sentem aquela estádio lotado, que nem teve o nosso clube, botou 30 e poucos mil pessoas esse ano no jogo. Se a gente pegar um outro time que, às vezes, não está acostumado, os caras sentem, entendeu? Sente, é normal, acontece, entendeu? Então, essa pressão vem muito da torcida. Só que também, quando o resultado não vem, as coisas desandam, né? Futebol é confiança. E tu diria que, assim, esse lance de não ter torcido, caralho, ajuda a dar uma desrespeitada, entre aspas, a camisa? Porque, por exemplo, quando pega um Vasco, o Vasco é um time de Série A. Botafogo é um time de Série A. Pegar esses times, assim, sem torcida ajuda a galera, assim, que, por exemplo, Curitiba, tu acha que dá menos, vamos lá, é isso mesmo, acho que, assim, respeita-se menos a camisa, tipo, dá para você entrar com mais confiança, caralho. Entendi. Cara, quando está sem torcida, o clube tem que ser respeitado pelo jogador, né? O jogador dentro de campo, por exemplo, tu vai pegar, como os time grandes, né, que jogou, né? O Vasco, tu vai, eu estou dando exemplo, mas não o que tem acontecido, né? Tu vai jogar contra o Vasco. Sem torcida, quem tem que fazer a pressão ali no adversário tem que ser Cano, Nenê, os caras, entendeu? Tu pega o Cruzeiro, tem que ser os caras. Porque se não tem torcedor e ficar só aquele áudiozinho, né? Quem tem que ser respeitado e se mostrar grande é o próprio jogador dentro de campo, representando a sua equipe grande, entendeu? Que nem no nosso caso, o Curitiba, os jogadores nossos ali, né, não vou nominar, claro, mas, assim, os jogadores que são mais respeitados, que tem mais nome no Curitiba tem que se fazer respeitado para cima do adversário, entendeu? E tem que se fazer valer, porque se está em time grande tem que mostrar o potencial. Então, nessa questão sem torcida, onde, digamos assim, a questão do respeito se perde um pouco, porque tu não tem aquela dimensão do torcedor e aquela coisa toda, o jogador lá dentro de campo, o clube que está sendo representado tem que se fazer e ser respeitado. E como é que é jogar com aquele barulhinho, cara? Com aquelas... O rádio. Ah, cara, eu acho meio assim, meio... Mas o rádio ou sem nada? O que que é? É que também sem nada fica um velório danado, né, velho? Um silêncio, aí o treinador xinga pra caramba, todo mundo... Rolou uma parada disso, tipo, quando... Porque, assim, talvez, eu, por exemplo, eu não tinha essa noção de que sem o barulho da torcida dava pra gente escutar exatamente o que as pessoas falam em campo. É muito louco esses microfones, isso é um negócio de louco como eles captam, né? Rolou coisa, sei lá, o departamento de marketing falou, ó, tá todo mundo escutando, hein? Cuidado aí pra não falar o que não deve na hora e tal. Ô, cara, não tem jeito. Mas a musiquinha, os caras, né, botavam ali um pouco mais alto e tal. Vou te falar, o cara dentro de campo, ele não percebe que tá tendo a música. Mas no aquecimento ali e tal, tu ouve. Mas dentro de campo, tamanho da concentração, tu não ouve que tá a música. Mas a questão do treinador, que nem o nosso treinador, é gringo, pô. É um paraguaio, Gustavo Moreningo. Então, tu... E ele não fala muito, entendeu? E quando falava, assim, é uma questão mais pontual. Então, não fica aquela coisa. Agora, tem treinadores adversários, por exemplo, que a gente foi... E os caras não param. Tem treinador que é narrador ao mesmo tempo, né, velho? O cara fica aqui, ali, lá, vai e tal. Tanto é que tem treinador que, às vezes, soa mais que o jogador dentro de campo, né? Os caras saem transpirados, soando e tal. Então, é essa coisa. Mas o cara, mesmo que tenha alguém do marketing que fala assim, ô, cuidado aí, pô, palavrão, né, e tal. O cara não consegue escutar lá. Não tem jeito. Quando é do instinto do treinador, aquela questão não tem como, não se segura. Não vai. Deve ser muito louco isso aí. É, é, cara. Mas vocês mesmos, eu não vou ficar podendo falar, né, mas vocês conhecem treinadores aí que não param dentro da... Ah, sim, sim. Na beira do campo. Os caras não param, entendeu? E com torcida, o jogador não ouve o treinador. Essa é verdade. Com torcida ali, pá, torcida gritando, tu não ouve o treinador. É só quando tá mais ou menos perto. Quem ouve mais é lateral, né? É. Lateral tá sempre ali perto. Agora, quem tá lá, que nem no meu caso, eu nunca ouço o treinador. Tu acha que ia ser maneiro se tivesse uma parada técnica no Campeonato Brasileiro, que nem tem, por exemplo, no Cariocão? Cara, é legal, cara. Eu acho que, assim, é bom, mas eu acho que quebra um pouco o time do jogo, sabe? Eu acho que quebra. Eu acho que quando tá calor é necessário. Mas quando não tá tão quente, eu acho que vai quebrar. Porque tem treinador, pô, tem muito treinador que conhece, véi. Entendeu? Então, nessa parada técnica ali, o cara acerta o time, véi. O cara tá vendo, tá uma situação, né? E ele chega ali naquela quebrada e fala assim, não, tá errado aqui, ali, ali. E, às vezes, o treinador na beira do campo, um estádio com torcida, não consegue acertar. Só acerta no intervalo. Tanto é que tu... Quantas vezes tu vê um jogo e fala assim, pô, o treinador acertou no intervalo. Beleza, só que antes tu vai ter que acertar na parada técnica. Então, se o treinador, taticamente, tem uma visão, uma leitura, ele vai conseguir acertar mais rápido. Mas, por outro lado, quebra o ritmo do jogo, né? Quebra o ritmo do jogo, exato. Que nem, nós tá no ímpeto, meu time, pá, Curitiba tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tu sabe, pô, vai fazer um gol, tu tem essa noção dentro de campo, né? O cara pode perder gol, tudo, mas tu tem aquela noção. Agora, quando tem a parada técnica, quebra esse ímpeto. É que nem quando, pô, hoje em dia tá uma mania também terrível dos goleiros, né, véi? Puta, cara, eu acho, inclusive quando o Diego Alves faz, que eu sou flamenguista, quando ele faz, eu já fico, caralho, mané. Eu gosto de ver os memes depois na internet, os caras limpando o ouvido assim, e aí quando tiram o cotonete, ao invés de ter a cera, tá lá o Diego Alves. Muita coisa física também, né? Mas é uma parada técnica, véi, porque os caras ficam 4, 5 minutos ali deitados pra nada, e é só pra deixar, às vezes, o replay da defesa, né? Eu chego pro goleiro e falo assim, pô, isso aí, pô, jogador de time pequeno, né, véi? Pô, chegar e ficar nesse jeito, aí para, véi, você é um goleiro bom, grande, pô, para com isso aí. Eu tenho essa conversa porque os caras não têm nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. É simplesmente pra, ou replay da defesa, porque tu já viu algum goleiro sair lesionado? Não, não, não tem nada. Foi um bagulho que acho que foi o Dinamite que falou do cara, não foi o Dinamite, foi algum jornalista, não lembro, que falou assim, o goleiro caiu aqui assim, aí o cara, ô, é aquela lesão, aquela lesão, cara? É, não, aquela lesão, aquela lesão. Acho que foi o André Reni, acho que foi o André Reni. É, acho que foi o André Reni. Goleiro do Corinthians, né? A cara solara, é isso? A cara solara, é isso? Porra, eu acho feio. Não, mas cara, antigamente a regra era assim pra todos os jogadores. Se o jogador caísse no chão e ficasse lá, o jogo parava, entendeu? Aí eles mudaram isso, eu acho que nem foi por causa do Brasil, foi por causa do sul-americano, que é muito pior que a gente, né? Aí agora só o goleiro, o jogo só para quando acontece com o goleiro. Aí os goleiros fazem também, quanto der pra fazer, vão fazer. O goleiro não tem jeito, mas hoje em dia, se o jogador, eu, não é meu caso, mas os caras que é mais driblador, por exemplo, né? Driblou lá, o cara que fez a falta tomou o amarelo. O jogador que sofreu a falta do time, ele pode ficar, recebeu o tratamento de campo, ele não é obrigado a sair, entendeu? Então se o adversário toma o amarelo, tu pode ficar em campo. Ah, se tomar o amarelo pode. É, se tomar o amarelo pode. Se não for para o amarelo, aí eles tiram e tratam fora do campo. Agora, se tomou o amarelo, quer dizer que é uma falta, que não é cera, né? Tipo, tem essa questão. Então, às vezes, quando o cara vai pra cima, o zagueiro tomou o amarelo e coisa, tu pode se tratar ali. Mas tem, às vezes, né? Tem juiz que manda sair, porque às vezes o cara fica se enrolando. O departamento médico dos caras. Até o departamento médico dos caras começam a tomar água. Tem que tomar água, é o jogador. Então, os caras começam a enrolar. Eu quase sei que foi no Rio de Janeiro isso que eu vou falar que aconteceu. Não sei que campeonato que foi. Que a ambulância entra em campo pra socorrer alguém e a ambulância pifa. Os jogadores têm que empurrar. Você lembra quando foi isso? Deve ter sido o campeonato carioca, né? É bem Rio de Janeiro isso aí, né? Tu viu, tu assistiu a final, deve ter assistido a final do Palmeiras e Flamengo, da Libertadores. Sim, assisti. Tu viu lá o Davidson tomando a falta do juiz, cara? Ah, cara, ele tomou a falta não, velho. Ele foi... O que que foi? O juiz deu uma tapinha nas costas dele e ele caiu no chão. Ele falou que achou que tinha sido o Mateuzinho. Ele falou, ah, vamos jogar aqui pra ganhar a tampa aqui, né? Cara, ele deve olhar aquilo ali e achar risada, né? Não, ele falou que depois... Na hora eu dei uma gargalhada, velho. Na hora eu dei uma gargalhada. Olha lá, ele quer sofrer falta do juiz, velho. Foi muito engraçado, cara. Mas, poxa, cara, ele tava muito por cima, né? Tinha feito gol ali, né? Era da puta, né? É, quando o cara faz aquele gol, ele já sabe. Botou o nome na história, tudo, transforma. É um bagulho muito gigante, né? Tipo, mas... Assim, é que é foda, cara. Eu fico imaginando, né? A gente como torcedor, eu já me emociono pra caralho no jogo. Vocês como jogador, o momento... Você que é atacante, o momento que faz o gol, deve ser uma emoção, que é um negócio assim... É, eu não... Claro, não cheguei perto de fazer um gol daquela dimensão, né? Mas, assim, já fiz gols importantes. Eu posso dizer que o gol é importante que transforma a vida do jogador, né? Não é... Eu posso fazer gol, bastante gol, tudo isso, né? Questão... Às vezes não chega a ser tanto número. Mas o que transforma a vida de um jogador é aquele gol. Exato, exato. Tanto é que tu vê centro-avantes aí que, às vezes, não tem um número tão grande de gols. Mas são altamente respeitados porque, na hora decisiva, fazem os gols, entendeu? Então, tem essa questão. Na minha vida, eu jogava no Asa de Arapiraca, em 2013. E a gente foi jogar contra o Ceará, no Castelão. E era a semifinal da Copa do Nordeste. E em Arapiraca, como é jogo de ida e volta, em Arapiraca foi 3x3 o jogo. Então, quando a gente voltou, era logo quando foi inaugurado o Castelão para a Copa do Mundo, né? Então, foi em 2013, ali, por, sei lá, fevereiro, março. E quando a gente foi lá, a gente estava jogando, tudo, a gente precisava ganhar o jogo. Daí me falaram antes do jogo. Falaram assim, ó... Uma das goleiras foi inaugurada com gol. Só que a outra, ainda ninguém fez gol. Aí, na minha cabeça, eu falei, vou fazer gol lá, né? Porque o cara tem que ser assim, né, velho? Se ele não acreditar, ninguém acredita, né? Ninguém vai acreditar que ele vai dar certo. Então, eu sempre penso que o gol eu fiz já antes de fazer, né? Eu tenho que ter a convicção... Já na mentalidade. É, mentalidade. Eu tenho que saber que o gol vai acontecer, mesmo antes de eu entrar dentro de campo, eu tenho que saber. Então, eu tenho que estar sempre nessa convicção, que é a questão da confiança. E tu gera, né? Tu gera o que você pensa, o que você fala, você vai acabar atraindo, né? Então, porque a nossa palavra tem poder. Então, eu trabalho muito essa questão comigo, a mental. Então, quando eu pensei, né, vou fazer gol lá, no outro dia, no jogo, tinha cinquenta e poucas mil pessoas, né? E eu, poxa, né, o Asa, em comparação ao Ceará, o Ceará, não chega a ser, né? Não dá para equiparar, né? A cidade do interior lá, Arapiraca, cidade do interior de Alagoas. Então, tu sabe, né, que tem que ter noção da grandeza e da diferença de cada um. Cara, a gente foi, a gente ganhou o jogo de 1 a 0 e eu que fiz o gol. Quase 40 do segundo tempo. Escantei, eu fui e cabecei. Eu posso dizer que aquele gol transformou minha vida. Entendeu? Eu fiz aquele gol, a gente comemorou, pô, calou o Castelão, classificou para a final da Copa do Nordeste 2013. E de lá eu comecei a ficar marcado. A torcida do Ceará começou a pedir. Minha contratação, tanto é que o Ceará, naquele ano mesmo, me contratou. Pagou, eu tinha a multa recisória lá, estipulado no contrato, o Ceará pagou, a multa recisória foi e me levou. Então, tu tem a noção que o gol transforma a vida do jogador e eu comecei ali, pá, pá, pá. Se eu não tivesse feito aquele gol, eu não sei o que teria acontecido na minha carreira. Você é louco de pensar, né? Você, porra, caralho, tu tirou o Ceará da decisão. E isso foi determinante para o resto da sua dataforma de 2013. Isso foi determinante para toda a tua trajetória que vem depois. Isso é muito maluco, né? É, é determinante. Porque, assim, cara, eu em 2012, meu filho nasceu, tudo. Eu estava muito embaixo. Eu tinha muita lesão e machucava direto. Eu tinha problema e tal. E olha só, eu sou cristão, né? Então, eu tinha uma parada que uma vez eu fui jogar contra o Asa de Arapiraca lá em 2011. Eu estava no Grêmio Barueri, né? Que vocês, né? Acho que hoje é extinto, não sei se ainda tem. É, o Grêmio Barueri que veio com uma... Virou Aldax, né? Virou Aldax? Virou Aldax. É, que era um gol que tinha investimento e tal. Tinha, chegou até a fazer boa campanha na Série A e tal. Eu jogava no Grêmio Barueri e eu fui jogar contra o Asa de Arapiraca. Na hora que eu fui lá jogar, velho, eu olhei para os meus companheiros do estádio. Ah, devia estar uns 47 graus aquele dia. Caramba! Muito quente, a grama alta, assim. Aí eu falei para os caras assim, eu falei, cara, nunca que eu venho jogar nesse time aí. Eu falei, meu Deus, nessa cidade quente e tal, no campo. Eu falei, ah, tu acredita, velho. Chegou naquele ano, eu saí, eu estava... Daí em 2012 eu fui para a BC de Natal, aí depois eu fui para o Caxias do Rio Grande do Sul. Eu só tinha a proposta do Asa de Arapiraca ou de um time lá de Brasília. Eu falei, puxa, mas para Brasília? Então eu falei, não, eu vou para o Asa, porque o treinador até me pediu a contratação. Eu não menosprezei o time em si, né? Eu só fui uma questão, tipo, calor, calor do caralho. Eu falei, cara... Tu é de onde? Sou de Porto Alegre, sou de Gaúcho. Nossa, deve ter sofrido para caralho mesmo. Foi uma diferença tremenda, mas às vezes o que a gente fala, às vezes, é Deus, acredito que na vida a gente prova. E foi um dos lugares que eu mais fui feliz na minha vida, entendeu? Foi um dos lugares mais felizes. Realmente cidade simples do interior de Alagoas, mas fui tratado tão bem, o povo maravilhoso. Eu tenho o maior carinho, eu joguei em Alagoas também depois pelo CRB. Então tenho o maior respeito, o maior carinho, a maior admiração, sabe? Ainda bem que eu falei aquilo, porque daí Deus me pegou e me levou e me largou lá, entendeu? Toma aqui, só de raiva. É, toma aqui, vai, vamos lá. E foi o lugar que eu mais aprendi, sabe? Mais consegui, assim. E foi onde eu levantou a minha carreira, que foi onde eu fiz o gol que basicamente mudou a minha história. Quando chegou em 2013, eu fiquei ali, em 2012, antes de eu acertar quase, eu estava desempregado e tal, sem jogar, praticamente. E a gente ficar desempregado é difícil, porque o jogador ficar desempregado, ele não pode deixar de ser jogador, né? Mas ele não tem emprego, então ele tem que se manter ativo e tal. E eu, naquele tempo, eu falei assim com Deus, né? Eu falei, ó, eu vou mudar, vou mudar minha mentalidade, vou me cuidar, porque que eu machuco assim e tal. Vou mudar minha alimentação, vou começar a ler mais livro, comecei, sabe, buscar um monte de coisa. Eu falei, me cercar de coisas que eu pudesse, eu investir em mim, porque o cara ser largado, às vezes eu entendi que eu precisava plantar para depois colher, semear, acreditar em mim. E as coisas começaram a acontecer, sabe? E ali foi alavancada, ali foi alavancada. Em questão de um ano que eu estava ali, machucado, tendo lesão, todo momento tendo problema, tu pega em um ano eu estava indo para o Ceará e tal. Então eu acredito nessas coisas. E eu fico pensando, né, que a gente começou a falar do Davidson, né? O que não transforma a vida do jogador, né? Ele que estava sendo contestado, né? Ah, caralho. Estava sendo contestado, já tinha dúvida e tal. E hoje, por um gol, o cara já vira de contestado. Ah, é praticamente. A ídolo, né? É, era um herói. É, era um herói ídolo. Já marcou o nome da história, é um vídeo que daqui a 100 anos as pessoas vão ver. Pois é, né? Caralho. E o André? Daqui a 100 anos as pessoas vão ver, cara. Não, mas acho que o do André acaba passando, né? Tipo, o Davidson vão lembrar desse título aí, né? Tipo, que nem o Gabigol em 2019, não tem como não lembrar daquilo ali, né? O cara fez dois gols rapidão e levou a gente para o Mundial. Cara, ele tem duas finales de batalha e três gols. É insano. O maluco é realmente esse aí, esse aí tem que... Verdade, né? Mas não se compara ao nosso amigo Léo aqui na Copa do Brasil. Se bem que se compara, acho que ele é empatado contigo, né? Empatado é artilharia na Copa do Brasil, né? Com quantos, cara? Não, acho que ele foi artilheiro em três, é isso? Fiz três edições com você. É, eu fui em três. Três edições. Eu só artilheiro de três edições na Copa do Brasil. Sem graça também, tu, e não queira deixar os outros jogar, né? Que isso, cara. Cara, e eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas as coisas vão acontecendo, é natural. É natural, é natural. As coisas vão indo, vão indo. Eu nunca imaginei. Quando até esse tempo atrás aí eu tenho vinte e poucos gols na Copa do Brasil, né? Aí eu fui pegar, que eu tô entre os dez, eu acho, se eu não me engano. E quando eu fui pegar a lista, eu falei, o que eu tô fazendo ali, cara? Eu tô fazendo ali, daí eu tô ali, Biola, Paulo Nunes, Dodô... Léo Gamalha. Gabigol, e eu tô por ali. Então, assim, é uma coisa que a gente fica feliz, né? Porque eu não imaginava. Isso aí também, eu tenho três troféus também da Copa do Brasil em casa, né? 2014, 2017 e 2020. Então, é uma coisa que eu também não imaginei. 2014, você tava em que time? Tava no Santa Cruz. É? Tava no Santa Cruz de Recife. E naquele ano eu fiz 32 gols. Puta merda, gol pra caralho. Fiz gol. Pô, daí tu vê, né? Gol pra caramba e tal. Pra mim, aquilo, realmente, foi muito gol. Ficou disputando aí o Magno Alves, que o Magnato também faz muito gol, né? E ele foi o artilheiro do Brasil naquele ano, eu fiquei em segundo. Daí, esse tempo atrás, eu fui ver, né? Dos artilheiros do mundo e tal. Eu fui ver o do Messi, cara. Ah, é isso aí, né? Essa temporada já fez com a 50, já. Ah, meu, que isso, cara. O cara, num ano, fazia 80, 90 gols, cara. É sinistro, mano. Mas aqui no Brasil, não é, assim, passou a não ser muito comum artilheiros com muitos gols. Quem foi o artilheiro do brasileiro? Foi o Hulk. Com quantos? 19, eu acho. 19, subiu até. Mas o Hulk, o que acontece? O Hulk fez, nessa temporada, ainda tem mais um jogo pra fazer, mas tá com 35 gols, né? O Gabigol, eu acho que deve ter 30 esse ano, mas assim, teve temporada que fez 40, 50, mas isso é raro. É raro. Fazia muito tempo que isso não acontecia. 30 gols da temporada aqui no Brasil, tá... É difícil, cara. Quantos fizeram esse ano? Pouquíssimos. Tá, mas daí tu pega o Messi, cara. Como é que ele faz isso no Espanhol e Champions League e Seleção, cara? Pô, isso é... E outra, a gente tá falando no Brasil aqui, fazer 30 gols é muito gol. O Hulk fez gol praticamente todo jogo, velho. Entendeu? Ele fez gol praticamente todo jogo. E o Hulk, não sei se... Ele fez no ano 35 gols, eu acho. Foram 67 jogos. 67. Mas só pelo Atlético? Só pelo Atlético, sim. Então, então você foi... Então, se foi pelo Atlético, ele só... Ele fez de março até agora, praticamente, né? Porque o brasileiro terminou em fevereiro da Série A. Já eu acho que, não sei se o Gabigol daí contou, janeiro até agora. E eu acho que o do Hulk contou de março até agora também. Então, eu também. Eu nas contas no Curitiba, eu entrei, eu acho que de março até agora. Eu fiz 23 gols esse ano. Então, às vezes, é difícil o cara manter, assim, o padrão, né? Eu quero defender aqui o Gabigol também, que metade dos jogos do Brasileirão não jogou. Ele não jogou, exatamente. Tem esse problema aí também, né? É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Se tivesse jogado aí, talvez a história seria diferente aí, o Galo Doido Arrombado. Talvez... Pode ter que sim, vamos ver ano que vem. Vamos ver ano que vem. Ano que vem, o Gabigol também... Ah, não, nada a ver isso aí. Você já viu esse negócio, que o Galo vai ganhar a Copa do Brasil. Ganha o Copa do Brasileiro. Pra mim, tinha que pegar o título da Supercopa e dar pro Galo já, entendeu? Não tinha... Aí vai jogar contra o Flamengo, que é o segundo colocado. Não tem cabimento isso. Realmente, é escroto pra caralho. Não, não tem cabimento isso. Você ganha, porra. Ah, mas eu... Não, mas não vale nada isso, velho. É um título de merda. Não, mas a gente não ganha... Não, exato, a gente não chegou lá. A gente não chegou lá. A gente não chegou lá. Eu acho, por outro lado, era maneiro que a gente precisava de um titulozinho, né? Alguma coisa, né? Já conta pra próxima temporada. Já conta pra próxima esse. Essa aqui já é, não esquece. Essa aqui. É? É, essa já é pra próxima. Quer pra tu? Pode ficar, pô. Já era pra ser, né? Não, eu também acho que já era pra ser. Não, sabe? Não tem cabimento isso. Ou senão faz o Atlético contra o Atlético B, né? Isso, joga o teu titular contra a reserva. Quando treino, né? Jogo de festa lá. Pois é, né, cara? É, isso daí é meio escroto mesmo. Mas, pô, como é que tá o coração aí? Como é que tá a cabeça da galera do Curitiba pra jogar uma Série A ano que vem? Tá, tá boa, cara. Vai manter a maioria do pessoal da equipe titular, pelo menos, já tinha contrato pro ano que vem, né? Eles já planificaram mais ou menos desse jeito, né? O orçamento melhora. Dá pra manter a galera. É, exato. Até agora não foi anunciada nenhuma contratação, né? Já teve a saída do Vagninho agora. Tive falando com ele hoje. E, então, assim, a gente acredita que eles vão reforçar bastante, né? Vai mudar bastante coisa. Acho que eles vão querer dar uma alavancada. Porque o Curitiba, nos últimos anos, teve a infelicidade, né? E o Curitiba é time grande, cara. Tu vê o estádio, tu vê aquela torcida lá que empurra, que apoia. Nos últimos jogos nossos, no Brasileirão, no Brasileiro. Tu vê o que eles empurraram dentro de campo e os cânticos e tudo. Cara, não pode, cara, assim, o Curitiba subir e cair, sabe? Então, nos últimos anos, tem acontecido isso. E, né? Como o rival tem estado bem, então, assim, por esse lado, é bom que o Curitiba acaba tendo que ter um esforço bem maior, entendeu? O Atlético, você diz? É, o Atlético tem vindo bem nos últimos anos, né? Uma equipe que se organizou e conseguiu ter títulos e tudo isso. Então, pelo lado do Curitiba, tá se fazendo essa base, né? Tá se fazendo essa base, essa organização, né? Uma mentalidade de que o Curitiba, que já foi campeão brasileiro, voltar a ser. E, tipo assim, né? E, aos poucos, né? Degrau, degrau, voltar a esse caminho aí de se colocar entre os maiores. E, ano que vem, né? Não pode mais o Curitiba subir e descer, subir e descer. Tu sente uma movimentação no sentido de uma melhor organização no clube ali pela diretoria, o caralho? Tu sente uma... Lá dentro tem um clima de que as coisas estão se encaixando e tudo mais? Tem, tem, tem. Então, são cinco presidentes, né? Se não me engano, esse é um de G5. E tem o Juarez, que é o presidente. Mas ele é um dos G5, só que, nesse momento, ele é o que... É o presidente, né? Mas, daqui a pouco, parece que ele sai de cena e entra um dos G5. Ou vira outro e, assim, por 15 anos, uma coisa assim. Não posso te dar certeza, mas, pelo menos, as informações que eu tenho é mais ou menos isso. E esse cara é sério, velho. Esse cara é sério. Eles, muitos deles aí, ficam participando, assim, diariamente com a gente. Ou sempre um, ou sempre o outro. Tem conversa, tem bate-papo. Eles querem saber como é que tá, como é que não tá. O que dá pra fazer, o que dá pra melhorar. Tem ideias, assim. Tem uns caras ali que tem umas ideias fantásticas. Então, eu acredito que, assim, quando tu vê uma direção onde os caras querem, sabe? Tão querendo, tem caráter, tem pensamento, querem as coisas. Então, tu nota que as coisas tendem a um rumo melhor, né? Já aconteceu de eu pegar clubes aí que tu sabe que os caras da direção, não são todos, né? Mas, assim, tu vê que os caras, poxa, esse cara aí não vai ajudar, esse cara aí não sei, não dá pra confiar e tal, entendeu? E esses caras até hoje, enquanto não é quebrada a confiança, a gente, tudo que os caras afirmou com a gente, cumpriu, né? Eles falaram, ó, vai ser assim, a questão da premiação, assim, a gente quer desse jeito, quer desse jeito e tal. E os caras foram fazendo e não temos uma vírgula pra falar dos caras. Isso é importante. Eu acho que cumprir o que promete, talvez seja o... É, né, o negócio que aqui no Brasil, né, deveria ser o básico, né? Exato. Isso aí, na verdade, não precisava nem ter sido discutido, né? Pois é. Não tinha que ser nem discutido, né? Cumpriu o que se fala, né? Tipo assim, falou, tem que cumprir, acabou, né? E a gente vive num momento que no nosso futebol aí, tu vê clubes tão endividados do jeito que tá, e salários e atrasos, né? Apesar de que agora pode ser que mude muita coisa, né? Tu vê essa questão de clube tornar empresa e tal. De repente as pessoas estão vendo com outros olhos, né? De repente, será que a gente vai conseguir daqui pra frente e tal? Eu torço, cara, eu torço porque... Tu vê com bons olhos esse lance de clube empresa? Cara, eu não sei se eu vejo com bons olhos, porque a gente já vai saber daqui a alguns anos, né? Se deu certo ou não. Mas aí eu acredito que seja mais uma chance, né? Que se dá pra que os clubes definitivamente se acertem, né? Se acertem, se organizem. Porque tem, às vezes, o clube tá pagando, velho, por coisa de 40 anos atrás, entendeu? E 30 anos atrás, né? Tem jogadores aí que largaram o futebol já 10, 15, 20 anos e ainda não receberam dos clubes, sei lá. Então, tu tem que acertar essas coisas, porque assim, eu já joguei, velho, com um monte de jogador. E tem jogador que passa necessidade, cara. Tem jogador que liga pra mim, que pede dinheiro emprestado, essas coisas tudo. Porque, às vezes, jogou, não conseguiu receber, aí se endividou, pegou dinheiro daqui, pegou dinheiro dali, aí tá devendo aqui, tá devendo ali e não consegue mais jogar. Às vezes, o salário atrasado, né? Tem jogadores e jogadores, né? Às vezes, o cara não tem um dinheiro guardado, entendeu? O cara não tem dinheiro guardado, não consegue se manter. Eu joguei em Portugal, daí o cara fala, pô, jogou na Europa, não sei o que. Não, o meu time era um time de empresário, é um time pequeno. E eu fiquei lá um ano sem receber salário. Tá em Portugal? É, em Portugal. Um ano sem receber salário, o clube até fechou, tiveram que fechar o clube e tal. E eu fui lá, eu e minha esposa, minha filha nasceu lá, minha filha é portuguesa, a Sara, nasceu lá, a gente morava no apartamento. Cara, não tinha dinheiro, cara. É, como é que você fez? Foi um ano sem receber. Fiquei um ano sem dinheiro, pois é. O empresário combinou, ah, vou te pagar 80% do teu salário, eu que te pago. E daí tu recebe 20% do clube. E o cara não me pagou, velho. Hoje em dia, até esse empresário morreu, né? Manel Barbosa, o nome dele. O cara acabou morrendo, velho, faz uns 5, 6 anos. E eu não recebi, entendeu? Então, tipo assim, o clube pagava pra mim ali um pedacinho, sabe? Mas eu não recebi o meu salário que eu tinha combinado. Então, cara, tu imagina eu, minha esposa e minha filha morando em Portugal. Cara, teve uma vez que minha esposa contava moeda, velho, pra dar alimento pra minha filha. Isso eu já tô falando de 2008. Até que chegou um momento, chegou a ser tão difícil que eu falei assim pra minha esposa. Olha, vai pro Brasil, vai pro Brasil, fica lá. Eu te mando dinheiro, euro, né? Mando aí, tipo, no Brasil vai valer mais. E aqui eu vou dar a vida pra que as coisas dê certo. Porque desse jeito não dá, desse jeito não dá. Eu não vou conseguir nem ter a cabeça pra jogar, nem tu. Então, se eu não tivesse, naquela situação ali, né? Deus me ajudasse pra ter sabedoria naquele momento de saber o que fazer. Talvez ali poderia ter encerrado a minha carreira, porque eu ia ficar o ano sem receber. Minha esposa ali e tal, passar dificuldade e tudo, ia largar o futebol, ia sair bravo, irritado. Não deu. Tentei, porque eu tava na Europa, querendo ou não, né? Então, ali podia dar as coisas. Pra tu ver, é mais em cima daquela coisa. Eu fui artilheiro da Taça de Portugal pra esse time. A minha família esteve no Brasil. Quando chegou em janeiro, eu fui... Eu tive uma proposta da China. Aí eu fui, chegou em janeiro, eu saí da cidade do meu clube, e fui pra Lisboa pra pegar o avião pra China. Quando eu cheguei no aeroporto, os caras do meu clube ligaram assim, ah, a gente não acertou com os caras os valores e tal. Então, volta aqui pra cidade. Daí eu falei, ah, não volto. Ah, não volto. Aí eu falei, como assim, cara? Eu falei, ah, cara, vocês não me pagam há um ano, velho. Não recebem o meu salário. Vocês me pagam uma mixaria por mês. Vocês me falaram pra mim vir pro aeroporto. Tem proposta, como é que eu vou voltar, cara? Eu tenho minha família, tenho meu filho. Cara, arranja outra coisa, eu falei. Arranja, eu não tenho tempo, não tá a janela aberta. Se vira, meu, arranja, porque eu não posso ficar, cara. O que é que eu passo a fome? O que é que minha família passa a fome? Como é que eu vou me fazer? Aí eu finquei. Quando eu bati o pé, passou uma semana. Aí eu fiquei em Lisboa, até eu tinha um amigo meu. Eu fiquei no apartamento lá que ele tinha. Aí fiquei lá uma semana até que os caras foram e conseguiu. Pra China? É. Pra outro clube. Naquele tempo, os caras falaram, não, pra outro clube. Aí conseguiu a proposta, chegou a aeroporto, eu vi e tal. Beleza, viajei. Olha só como é que é as coisas, né? Viajei pra China. Cheguei lá. Falei, ah, beleza, né, velho. Fazer exame médico e tal. Cheguei lá, eu tinha que fazer teste, velho. Peneira, sim? Peneira, velho. Peneira, e me botaram pra fazer teste, velho. Aí eu peguei, liguei pros caras do Portugal e falei, meu, como que vocês fecharam o negócio? Ele falou, não, a gente fechou o negócio. Falei, como que eu tô fazendo teste com mais sete atacantes, velho, pra entrar nesse time? Eu falei, como assim? Eu falei, como assim? O que digo, velho? Como que eu tô fazendo isso, cara? Os portugueses lá não sabiam explicar e tal. Ele falou, mas como é que tu foi no jogo e tal? Eu falei, é uma brincadeira, velho. Porque eu tive que jogar. Aí fui, joguei e o clube ficou comigo, velho. Aí tinha outros caras lá que eram de outros países e tal. E acabou que o clube ficou comigo, daí eu assinei o contrato de um ano. Pra tu ver, eu ganhava um valor amplo, eu fui ganhar mais de dez vezes do que eu ganhava em Portugal. Foi onde eu levei minha família. Pô, que bom. Foi onde eu levei minha família, daí foi minha esposa. E eu não era casado naquele tempo, né? Aí eu pedi um casamento pra minha esposa, estando lá em Portugal. Estando lá na China. Falei, ó, tu tá vindo aqui, tu é minha filha, a gente não é casado. A gente é noivo, né? Eu te pedi casamento. Eu acho que a gente tem que casar agora. Ela falou assim, mas como que você vai casar se tá na China? Eu falei, não, minha tia vai aí com uma procuração minha. Ela, como assim? Eu falei, não, você vai no cartório. Tu quer casar comigo? Não quer? Tu aceitou e tal. Ele aceitou, então eu vou mandar... Foi à distância. Fui no consulado. Casou de home office. É, cara. Fui num consulado, fiz uma procuração pra minha tia, Estela. Falei, ó, tia, vá lá, me representa. E casa eu lá. Aí foi, casa eu. Daí minha esposa foi, saiu de casa, foi lá. Foi ela, minha esposa e uma tia dela. Aí foi a minha tia me representando. Aí no meu casamento eu tenho mulher, velho. E só não... Casou sem estar lá. Sem estar lá e eu na China e no meu casamento só mulher, velho. Eu falei, e aí, como é que foi? Daí minha esposa falou assim, pô, foi mó vergonha, porque eu cheguei lá no cartório pra casar, só tinha mulher, né, velho. O que as pessoas iam olhar aí, né? Puxa. Aí eu falei, não, mas foi assim. Daí ela casou. Daí ela foi. Daí até a gente pegou as minhas alianças que eu tinha e ela. Eu mandei ainda pro pastor, daí. Tipo, assim, que a gente, né, ele tinha que abençoar o casamento, tudo. Aí nesse dia da abenço só tava a minha esposa e a minha aliança. Eu também não tava. Entendi. Também não tava, tava lá na China. Mas aí depois elas foram pra lá? Aí foi, aí foi. Aí só que fazia o quê? Meses que eu não via minha filha. Minha filha tinha um aninho e pouco e tudo. E fazia muito tempo que eu não via ela. E tanto é que quando ela chegou lá, nem me reconhecia, cara. Nem me reconhecia. É, cara. Minha filha nem me reconhecia. Eu pegava assim, ela não queria vir no meu colo e tal. Daí eu tinha que ficar ganhando ela. Daí eu dar balinha, chocolate. Daí ela olhava pra mim, desconfiada. Quem é esse cara e tal? Porque ela não tinha. Porque ela teve comigo quase recém-nascida e viajou pro Brasil. Entendi. E quando voltou, quem que é esse cara aí, barbudo aí, cabeludo aí, não sei o quê. Entendeu? Foi difícil. Mas daí eu fui pegando, fui pegando. Hoje é minha amigona. E como é que foi esse período na China aí, cara? Pra tu como jogador. Foi bom pra você ter pra China, né? Foi, foi, foi. Deu uma estabilidade, assim. É, cara. Assim, me ajudou no meu primeiro ano ali. Já peguei o dinheiro, comprei minha casa e tal. No Brasil? Isso. Comprei minha casa no Brasil. Mas não se compara com os valores, né? Hoje é astronômico. Mas naquele tempo, na minha realidade, aquilo lá pra mim, né? Foi, me ajudou bastante. Joguei, joguei dois anos lá. Joguei dois anos lá. Foi que depois eu vim pro Barueri. Aí tem as, as, as coisas, né, cara? As curiosidades do próprio país, né? A alimentação, que é diferente. O futebol, que é diferente, sabe, velho? A gente, eu nem me ligava na política e tal. Daí cheguei lá, o país, né? É diferente, é comunismo. Então, tipo assim, puxa, exército pra caramba. Os jogadores do meu time, assim, quando tinha exército e tal, os caras era tudo, assim, respeitava. Treinador que dava dura nos garotos, dava um tapinha, assim, nos caras e tal. Tu tomou uns tapas? Não, tá louco? Não, não. Também nada, velho. Mas os caras vinham, porque, né, eles têm esse negócio deles, assim, sabe? Eles podem, né? É da cultura deles e tal. Muito rígido. É, se eu não me engano, na escola, mesmo, os professores podiam. Os professores podiam, né? Dar uns pesco a tapa. E lá, até eu me lembro, lá nos treinos e tal, que a gente ia fazer, a gente passava por escolas que tinham alojamento. Porque as crianças lá, tinha escola que entrava na segunda, daí o cara fala assim, ah, no Brasil pega, né? Quando é integral, pega no final do dia. Lá pegava no final da semana. Caralho. Ficava a semana toda as criancinhas, cara. E, tipo assim, tudo, sabe, ia sair do alojamento, pra escola e tal. Era tudo, assim, linha retinha, sabe? Tudo padrão, assim, bem, tipo, o exército mesmo o negócio, sabe? E no futebol tinha essa questão também, né, meu? E eu indo lá, né, estrangeiro. Eu fui jogar em Shenyang, que o Brasil chegou a jogar lá nas Olimpíadas, quando teve a Olimpíada na China. É, pô, estádio muito lindo, cara. Muito, muito lindo. Estádio muito legal. E eu fui jogar lá e teve essas curiosidades. Eu me lembro que a gente tinha que jantar com o presidente, né, algumas vezes. E lá, cara, pô, maior falta de respeito. Quando o cara põe no teu prato, você é obrigado a comer, velho. E eu sou chato pra comer, hein, velho. Sou chato. Daí chegava lá, velho. O cara, pô, botava os negócios. Eu não botava nem a pau que eu comia aquele negócio, cara. O que que era? Eu não sei, cara. Não sei o que que era, cara. Mas tinha de tudo. Mas era meio feião, né? Não, cara, porque tu andava na rua, o açougue, lá não tem geladeira. O açougue era assim, cara. As carnes penduradas e um ventilador, né? Cheio de mosca e tal. Tinha lugares que era assim, velho. E minha esposa, a gente comprava a carne do supermercado que era internacional lá, né? De comidas e coisas. Mas não era assim, entendeu? Da cultura, então a gente ficava meio desconfiado. Tanto é que minha alimentação lá passou por... Posso falar o nome aqui? Pode, pode. Ah, vou falar então. McDonald's, Burger King, KFC e Pizza Hut. Era essa a minha alimentação. Só comia merda mesmo, né? Só comia isso, cara. Mas se tivesse formalhando merda, eu quero dizer aí, desculpa, viu? É porque assim, só faz food. Não é exatamente uma alimentação de atleta. Pra atleta, não. Pra atleta, não. Entendeu? Mas tipo assim, vamos sair? Aí eu e minha esposa, vamos. E com a minha filhinha, né? Onde a gente vai? É isso. É. Tinha que ir um desses, porque não tinha outro sair. Mas você não chegou a comer nada desse negócio esquisito, não? Cara, é... Não. Não? Não. Não, não conseguia, não conseguia. Assim, o arroz, claro, comia, né? Tinha as carnezinhas, assim, a gente perguntava. Porque eu ficava com medo que era cachorro. Eu ficava com medo. Eu ficava com medo de ser cavalo. Eu ficava com medo. Eu tinha nem os caras comerem, né? Os insetos. Os insetos. Tem caras comendo. Não que seja todo mundo, não é questão disso. Mas tem, entendeu? Então o cara fica meio desconfiado, né? Uma vez os caras botou, assim, sopa. O presidente vai e botava umas coisas. Eu não me lembro o nome, cara. Mas botava. Daí uma vez eu perguntei pro meu tradutor, assim, o que ele falou? O que é isso aí? É sopa. Eu falei, mas de quê? Ele falou, charque. Aí eu falei, ah, tubarão. Tubarão. Aí eu falei, não vou provar esse troço aí, não, velho. Não vou. Então eu não tenho esse negócio de provar as comidas estranhas, entendeu? Mas era assim. Era assim. Se tu não perguntasse, tu comia tubarão. Tu já comeu tubarão? Nunca comi, velho. Então eu também não me arrisco, tu comia tubarão. Eu nunca ouvi que alguém comeu também. Então eu ficava nessa aí, sabe, velho? Tanta coisa pra comer, velho. Tem as coisas assim, por exemplo, camarão, né? Camarão é bom. Eu gosto de camarão, né? O camarão é uma barata, cara. Só que tá na água, né? Mas a gente come. Agora vai me dar uma barata e eu vou comer não, velho? É mesmo, velho? Nem sabia disso aí. É, o camarão é tipo barão. Agora o cara não come mais o camarão. A gosto também é essas coisas. Não, não, fazer o quê? Mas camarão é bom, pô. A gosto é bom. Tem como. Ah, uma picanhazinha de cachorro assim, pá. Não. Não, fala sério. Vocês comeriam, cara, um negócio assim? Ah, cara, eu sou chato também, cara. Eu também sou fredo com a caralho. Eu sou chato no moral. Tá doido, cara. Agora minha esposa é louca por golden, né? A gente já reservou o cachorrinho em venda e o cara pensa que cachorro, o que os caras comem, velho? Como que os caras tem? E os caras comem, velho. Eu joguei na Coreia do Sul também. Eu joguei também tudo que é lugar, né, velho? Mas na Coreia você foi. Depois da China foi para o Barueri. Barueri, ABC, Caxias, Ceará, Santa Cruz, Bahia, Havaí, Nacional do Uruguai. Como é que foi lá no Uruguai? Da hora, mano. É? Da hora. Lá tem um churrascão maneiro. Ah, parrija. Aí lá nós estávamos tranquilos. É o gaúcho. Pede casa também, né? É, não. Aí nós estávamos tranquilos. Estava grande. Ainda aprende. Ah, o churrasco é bom, meu. O churrasco é bom. É, não, gente. E uma vez por mês tinha o churrasco só do jogador. Pô, que beleza. Contratava o pessoal para vir fazer o churrasco e tal. Sentava todos os jogadores, o grupo unido, legal. Estava o Nico Lopes naquele tempo, né, que jogou no Inter. Então, o time era bom. Isso foi que ano? 2016. Eu saí do Havaí, joguei Brasileirão no Havaí e depois fui para o Nacional do Uruguai. Curtiu? Gostei, gostei. Minha família também gostou. Não morou lá comigo, porque nessa coisa de carreira tem isso, né? Pois é, acho que eu ia te perguntar. Esse lance de ficar trocando pra caralho assim, tu não dá para levar a família para todos os lugares, dá? Cara, esse negócio do Uruguai ficou difícil porque minha família mora em Porto Alegre, aí eu fui jogar no Uruguai. Pô, como é que eu vou tirar meus filhos da escola de Porto Alegre? Língua portuguesa para levar lá para espanhol. Vai até meus filhos pegar o espanhol, até não sei o quê. E meu contrato era só até o meio do ano, né? Cinco meses de contrato só para jogar Libertadores. Aí eu falei, poxa, não dá para levar, né, cara? Daí ficaram em Porto Alegre. Daí, tipo, eles faziam um bate e volta. Uma vez por mês ou uma vez por mês eu ia a Porto Alegre. E as charqueadas, né, que eu morava em charqueadas, agora eu mudei em Porto Alegre. Então eu ficava nesse vai e vem aí, né, para poder. Mas valeu a pena, cara, valeu a pena. Joguei num time gigante da América do Sul, com torcida apaixonada, futebol pegado. Meio um gauchão, né? Jogou jogar contra o Penharol lá? Joguei. Como é que é o sentimento lá? Ah, foi da hora, cara, porque eu fui titular nesse jogo, graças a Deus. E não sabia o que era a rivalidade, né, Nacional e Penharol. E o Clássico foi no Estádio Centenário. Porra, foda. É, foi onde a gente foi lá. Foi o Estádio Centenário. A desgraça acontecer, né? Ah, é, velho. Foi lá. Tu não fica muito feliz com o pensamento. Mas é o Estádio Bonita. É, Bonita, Bonita. É, Centenário, negócio histórico, né? Então eu estava lá. Eu me lembro que eu estava dentro do campo e eu pensava assim, puxa, estou jogando no Centenário aqui no Uruguai, o maior clássico do país e tal, o único brasileiro em campo e tal. Eu me lembro que eu falei assim, puxa, é uma coisa que guarda, né? Fica pro resto da vida. A gente, pá, velho, tu acredita, cara, que a gente estava ganhando 2x0, velho. E tomou o empate, velho, faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Que merda. Tomou o gol do empate e no último lance do jogo os caras, não, tomou o gol do... A gente estava ganhando 2x0, daí o cara fez 2x1, faltando uns 5 minutos. E o gol do empate sendo a última bola do jogo, velho. Um baixinho assim, ó, cabeceou no meio do nosso zagueiro, fez gol de cabeça, velho. Caraca, velho. Como é que você, atacante, assim, pô, a gente fez os gols, a nossa parte tá feita, esses caras vão lá e tomam os gols. Como é que tu fica? Porque você não tem muito controle. É que naquele jogo eu não tinha feito os gols, né? Mas eu era assim, tava suave. Porque foi 2 gols de pênalti. Quem bateu o pênalti, eu ia bater o pênalti, né? Aí na hora que eu fui pegar o pênalti, daí veio o capitão do time, o Diego Polenta, né? Aí ele falou, leu, leu, xô, xô, xô. Aí eu falei, ah, vai, né? Capitão do time, ele chegou a jogar na seleção do Uruguai e tudo isso e tal. Eu falei, não, pode ir, pode ir, claro que vai. Tá louco. Ainda mais no clássico, no Uruguai, brasileiro, chegar lá. Mas no brasileiro, ele perde assim, muito escroto, né? Mas também se faz, né? Eu sempre penso que vai dar certo. Tem sempre a probabilidade. Mas é capitão, né? Chega pro cara e pede pra, assim, né? Não, vou bater, vou bater, beleza. Só que eu não esperava que ia ter o segundo, né? Aí teve o segundo. Aí eu fiquei, poxa, se tivesse batido o primeiro, ia bater o segundo, né? Aí ele chegou. Ah, e como o cara fez o primeiro, como é que vai tirar do cara? Não tem como. Aí bate o segundo, ele fez os dois gols de pênalti. Só que depois teve empate. Mas essa coisa aí que tu perguntou sobre o cara que faz o gol lá na frente e toma. Cara, isso aí é do futebol, não tem como, sabe? Até porque se eu fiz, é porque o meu time ajudou. Então, talvez o time tomou o gol e não tenha ajudado tanto. Então, não dá pra ver desse jeito, sabe? Claro que o cara fica irritado dentro de campo. Às vezes, tomar gol que é gol, assim, que facilmente dava pra evitar. Mas, cara, eu também faço gol que dá facilmente pros caras evitarem também. Então, tu sabe que tá tudo ali dentro do futebol, não tem jeito, velho. Só que a questão do tomar virada é bravo. Tomar virada, tu sair, jogar bem, tá fazendo, ganhando. E tomar virada, assim, às vezes relâmpago, assim, puxa, velho, isso aí. Até tu achar o culpado, porque é assim, no futebol, acho que não é no futebol, na vida, né? Tu fica o tempo todo buscando o culpado pras coisas. Porque o culpado nunca é o cara, né? É sempre os outros, assim, então, ainda mais num esporte coletivo. Não adianta, velho. É uma... É coisas que não tem resposta. Até tava ouvindo aí, esses dias atrás, um cara falando... Ah, o Ronaldo, pô, acho que foi o Ronaldo falando, né? Aqui no programa de vocês, ele falou sobre... Quando o cara para e pensa, por que eu tive tanta lesão, né? Ele chegou a comentar. O cara, ah, busquei resposta. Tem coisa que não tem resposta, cara. Tem coisa que não tem resposta. É da vida, do futebol. As coisas iam acontecer assim. E acontece e não tem jeito. E se o cara ficar buscando resposta, é pior, velho. Ou o cara segue e vai, esquece. Que o que acontece, acontece e já foi. Tem que olhar pra frente sempre. E qual foi... Tu saiu de que time pra ir pra jogar na Coreia? Saí da Ponte Preta. É? E aí, como é que foi lá na Coreia? Foi legal, cara. Foi legal. É o lugar que eu fui com a minha família. Meus filhos foram. Até meu filho era... Tinha 5 pra 6 anos. Ele foi alfabetizado em inglês primeiro. Ele aprendeu muito rápido o inglês. Ele pegou muito rápido. Ele gostava e tal. E foi o lugar que eu fui que minha família mais gostou. É? Legal. Aqui no Brasil, minha família ama o Nordeste, né? As praias, os lugares. Tanto é... Joguei em vários lugares, né? Joguei em Recife, Salvador, Natal, Maceió. Minha família é fortaleza. Então, minha família ama, né? Porque o Nordeste, cara, o povo é muito simples. É muito querido tudo. Por beleza, tudo ok. Até minha família... Minha esposa queria se mudar pro Nordeste. Mas na Coreia do Sul, o que a gente se divertiu, cara, de passear, ir nos parques, conhecer, sabe? Um país... Há muitos anos, luz na frente do nosso, sabe? Um povo, cara, que... Eu posso não conhecer você, mas você é mais velho que eu. Eu tenho total respeito, como se fosse meu pai, sabe? É a disciplina que tinha. Eu me lembro dos jogadores chegando no vestiário. Aí o capitão do time, ele é o único onde ele vai e ele é o respeitado. Não importa quem seja. Por ele ser o capitão, todo mundo tinha que fazer reverência pra ele. Os brasileiros aqui não, né? Os brasileiros é largado. A gente chegava e ia capirta e tal. Era bem largada essa coisa. Mas os coreanos, o respeito, assim, cara, é fenomenal. E meus filhos ficam pegando aquilo, sabe? Teve, sabe? Eles são organizados. Então, é uma experiência. Fiquei um ano, cara. Mas parece que foi, assim, dez. Pelo tanto que é tão vivo no meus filhos, assim. Guarda meus filhos. Tanto é que meu filho tinha cinco pra seis anos. E ele lembra tudinho, cara. Porra, legal. Ele lembra tudinho, adora. E a gente foi nos parques. Até falando nisso, né, cara? Minha esposa que gosta. Porque a gente foi lá num parque. Dias atrás eu fui ver. A gente foi numa montanha russa lá de madeira. Num parque lá perto de Seul. E lá tem muito parque de diversão e tal. Meus filhos adoravam. E eu me lembro que eu e minha esposa fomos nessa montanha russa. Eles chamam meus filhos. Assim, falaram. Ah, vocês ficam aí parados. Ficam sentados aqui. Que a gente vai lá. A gente foi. E meus filhos ficaram sozinhos. Minha filha tinha o quê? Dez anos. Meu filho seis, onze. No parque. No meio do parque. Imagina. E ninguém. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, sabe? Meus filhos ficaram tranquilos. Brincando com um tablet na mão. Fazendo um jogo, sabe? Porque eu e minha esposa queriam na montanha russa. Mas não tinha como levar as crianças. Daí a gente foi, cara. E era uma montanha russa de madeira. Nunca tinha ido, né? Minha esposa adora essas coisas de parque de diversão. E quando chegou lá na montanha russa de madeira, cara. Eu não tinha noção. Mas o negócio balança, sabia, velho? O bagulho balança. Eu não tinha a sensação. Tinha a sensação que a gente ia morrer mesmo. Que o negócio ia cair. Eu falei. Tem uma foto que tiram de mim, velho. Que eu estou lá no negócio. Eu estou fazendo oração, assim. Estou fazendo oração para Deus proteger, abençoar. Cara, o negócio dá uns barulhos de madeira, sabe? E quando você está na montanha russa, você tem a subida e descida. Ali não. Tem a subida e descida. Tem para os lados. Que elas dão umas envergadas. Então, tu está, meu. E eu fui ver, tá? Está maluco. Meu, olha aqui. Fui ver. Vou te falar um negócio. Quando eu botei. Eu estava vendo um programa na TV esses dias atrás. Das montanhas russas mais... É... É... Mais, assim... Radical. Medrosa. Que a galera se caga. Essa está em quarto, velho. Do mundo, velho. Do mundo. É T-Express, se eu não me engano. E eu não sabia, velho. Se eu soubesse, eu não tinha ido naquela porcaria. Não sabia. Fui descobrir só agora, velho. Três anos depois. Então, eu fui lá, fiz esse negócio. Minha esposa amou, adorou e tal. E eu quase tive um parto, um tréguo, um coração. E como é que era com a língua nesses lugares? Cara, eu falava no inglês, né? Ah, e o povo na Coreia foi tranquilo com o inglês? Todo mundo fala inglês, né? E na China? Na China é o inglês chinês. O inglês chinês? É, é o inglês chinês, né? Cara, que eles... Já não é uma coisa que todo mundo fala, né? Agora, na Coreia do Sul, todo mundo fala. Todo mundo fala. Qualquer um. No clube mesmo, o massagista fala. O cara que corta a grama do campo fala. Todo mundo fala. Só na China era o inglês da China mesmo. Entendi. E aí, na China, você ficava com o intérprete diretão? Tinha... O meu intérprete era espanhol. Ele falava... Ele era um chinês que tinha morado na Argentina. Então, traduzia em espanhol. Aí, eu me lembro que tinha dois brasileiros jogavam comigo lá. Aí, ele traduzia para mim em espanhol. E como eu joguei no Riviera Plate, na Argentina, quando eu era mais novo, daí eu aprendi espanhol lá também. Então, quando ele traduzia para mim em espanhol, eu trazia para os dois brasileiros em português, que os caras não pegavam espanhol. Então, tipo... Ah, quando chegava nos caras, já não era nada a vida. Não tinha bala. O telefone sem fio. O telefone era da China. Ele era chinês mesmo. Era chinês. Ele falava chinês. Aí, o outro traduzia, passava para mim em espanhol, eu passava em português. Então, quando chegava, já estava tudo diferente do que o treinador tinha falado. É bem simples. O que ele ficava no tradutor, né? Não, cara, você tem que ter confiança no tradutor, né? Porque o treinador fala, vai pela direita, o cara fala para ele à esquerda, o treinador quer ferrar com o cara, tem isso também, né? Mas eu me lembro que o cara tem que tratar... Eu tratava bem o tradutor, ele era assim, pô, vou jantar com a família, vem junto, entendeu? Eu tinha essa coisa assim, tipo, vem lá em casa, vamos jogar um videogame. Esse cara não pode te odiar. Não pode, senão eu estava lascado, velho. É, mas é. Eu estava lascado, entendeu? Tem essa questão. Tu ia perguntar o quê? Eu ia te perguntar com que idade tu jogou no River? Eu joguei no River dezessete para dezoito anos. É, início, né? Foi logo no comecinho. Foi, foi. Depois do Inter? Não, eu joguei no Grêmio, eu comecei no Grêmio aos doze. Eu sempre joguei de futebol e tal, meu pai levou para fazer teste no Grêmio. Aí até eu me lembro nesse dia que eu fui fazer teste, lá no Cristal, né? O campo. Aí eu cheguei para o meu pai e falei, e aí, pai? Que posição que eu falo que eu vou jogar? O que que eu falo lá para o cara? Ele falou, ah, fala que você é atacante, você vai fazer gol. Eu falei, tá bom. Aí meu pai falou assim, tá, mas lembra de uma coisa, só tem hoje, tá? Eu falei, como assim, pai? Não, é só hoje. Eu sei que tem... Aí meu pai me falou, tem garoto que você está há seis meses fazendo teste, mas ou tu vai ou acha, porque não vou ficar trazendo tu aqui, porque é a minha condição financeira naquele tempo. Minha não, né? Na nossa família não tinha. Então não tinha. E eu morava em Guaíba, eu tinha que fazer o teste em Porto Alegre, então tinha todo esse meio campo. Não dava para... Tanto é que eu passava por baixo, eu tinha 12 anos, né? Nem pagava passagem. Eu ia para o treino, voltava e era passava por baixo na roleta no ônibus. Então, meu pai falou, ó, tu só tem hoje e tal. E eu fui, fiz o teste, caiu uma bomba d'água nesse dia e quando chove é que daí que eu gosto, sabe? Porque quando eu fiz o teste no Grêmio, aquela vez, choveu, então sempre quando eu vou jogar, hoje em dia choveu, daí eu falo assim, até os caras brincam comigo, aí o pai está grande hoje. Aí eu falo, ah, o pai cresce, eu brinco assim com os caras. Mas... É, eu gosto, eu gosto. Pô, meu ídolo é o Senna, né? Meu ídolo, se tu for ver assim, eu até comprei um quadro, vai chegar lá esse mês, lá na minha casa, do capacete do Senna, né? Que ele tem uma frase dele e eu vou botar lá porque eu estou fazendo um lugar lá, um espaço que eu vou com esteira e tal, lá em casa, então vou botar esse quadro porque, pô, eu olhava o Senna quando era criança e o Senna, pelo menos, provavelmente aqui é a inspiração para todo mundo, né? Não tem como. Eu acordava de madrugada para assistir as corridas dele e então, era o que a gente mais gostava, né? Então, quando eu cheguei lá no... Para fazer o teste, eu fiz dois gols, no time ganhou 2x0 e já fui selecionado ali. Daí eu joguei por cinco anos no Grêmio. Joguei por cinco anos no Grêmio até os 17. Quando chegou aos 17, eu não tinha contrato com o Grêmio e tal. Daí um empresário chegou lá e falou, ó, tem o Valência da Espanha que está interessado em você. Aí eu falei, puxa, Valência da Espanha? Eu falei, para de resenha e tal. Falei para o meu pai, né? Meu pai que coordenava aquela situação toda. Aí o cara falou assim, mas a gente quer te levar para a Argentina para um tempo de adaptação. E a gente quer botar você no River Plate. Aí meu pai concordou com aquela situação toda e tal. A gente foi, daí ele levou eu, foi eu, meu pai e meus três irmãos, que eram quatro. Todo mundo morava na Argentina. Todo mundo morava na Argentina, morava em Palermo. E eu tinha que ir para o River, né? Que é onde ele botou. Ele falou, vamos fazer uma do River, você vai depois para o Valência. Era a ideia do cara, né? Do empresário esse. E daí quando eu fui lá para a Argentina, cheguei lá e foi, cara, foi estranho, porque esse empresário, ele era um dos maiores empresários assim na Argentina. E ele fez, cara, que eu fizesse o teste no River Plate. E eu fiquei na minha cabeça, eu fiquei muito bravo, velho. Porque eu falei, pô, o cara me tirou do Grêmio, cara. Tirou do Grêmio para botar aqui, para me fazer teste. Aí depois que eu fiquei sabendo, o empresário, ele não falou para ninguém que eu saía do Grêmio, não contou nem a minha história, ele só pediu, ah, põe o cara para fazer teste no River Plate. E eu não sabia. Ficou aquela coisa assim, eu cheguei lá, eu me lembro que quando um dos caras que trabalhava, esse empresário, chegou lá no Monumental de Nunes, ele olhou para mim e falou assim, você trouxe calção? Eu falei, o quê? Calção. Eu falei, calção do quê? Calção de jogar bola. Eu falei, para quê? Para você treinar. Eu falei, pô, velho, estou chegando no River Plate, não vai ter um calção para me treinar, você está de sacanagem. Aí ele falou assim, eu falei, não, cara, que você vai treinar aqui e tal, e vai ter um monte de menino e tal, você vai fazer teste. Eu falei, que teste, cara? Você está brincando comigo, velho? Da onde que eu vou fazer teste e tal? Aí o cara falou, não, que você tal, tal. Aí o cara fez, eu fiquei cego, eu tinha 17 anos, fiquei maluco. Aí eu falei, não, cara, não pode, o cara me tirou, trouxe toda a minha família para vir fazer teste aqui no River Plate e tal. Aí eu sei que eu cheguei lá, fui fazer o teste, também fiz um gol, e daí já ali fui selecionado. Tinha uns 70, 80 garotos assim, e eu fiquei, pô, achei baita sacanagem, sabe? E quando eu fui selecionado, aí eu peguei e falei para o empresário, pô, isso aqui é uma coisa séria, né, velho? Com família, tudo, tu me tirou do meu país para fazer teste aqui no River Plate e tal. Eu sei que aquilo ali, eu fiquei, sabe? Porque eu falei, não poderia ter nem saído do Brasil, então, se fosse para ser desse jeito, porque poderia dar tudo errado, sabe? E foi errado na minha carreira. Aí eu peguei, fui, aí isso aconteceu, quando eu cheguei lá, aí eu, beleza, fui selecionado, eu comecei a treinar. Daí, nesse, acho que eu treinei dois, três dias, aí eu fui treinar no CT do River Plate, né, que fica em Eceissa, que é mais longe assim, né? Isso, perto do aeroporto, exato. E nesse treino, a gente foi, aí tipo, lá tem o profissional, tem a reserva, que é tipo, se fosse o profissional B, aí depois vem os juniores, juvenil e tal. Então, e eu estava no juvenil naquele tempo, então eu tinha que ir juniores, reserva, e profissional, até chegar no profissional. Daí eu fui treinar, aí jogou nesse treino aí, o ataque era eu, o Falcão Garcia. Caralho, é. Eu e o Falcão Garcia. Aí a gente foi, eu fiz quatro gols no treino, e o Falcão Garcia fez um, a gente ganhou de cinco, alguma coisa, não me lembro exatamente. Mas eu sei que acabou o treino, aí eu fui para o treinador da reserva, do júnior, do juvenil, e o diretor do River Plate, que coordenava as categorias de base. Aí ele falou assim, Buena Brazuca e tal, tipo, boa Brazuca, bem-vindo ao River Plate e tal, daí eu falei, não, é que eu não fico. Aí o cara ficou, como assim e tal? E o cara falou, o que que passa? Ele falou, pô, tu veio aqui e tal, tu foi bem, a gente selecionou, eu falei, não, é que agora, se eu não ficar na reserva, que é o River Plate B, eu não fico. Eu não vou ficar no juvenil, nem no júnior. Ou eu fico no River Plate B, ou no profissional, senão eu não vou ficar. Aí os caras, os caras falaram, não, então a gente vai ter uma conversa e tal. Aí ele falou, não, então a gente vai contratar, quem cuida das coisas? Eu falei, é o empresário e tal. Eu sei que falaram com ele, daí os caras falaram, então você fica no River Plate B. Aí era da hora, velho, que daí eu jogava, naquele tempo o River Plate B tinha o Falcão Garcia, o Conca, o Conca era o Camisa 10, tinha eu, aí a gente treinava no profissional o tempo todo direto, se treinava contra o profissional, o profissional naquele tempo era o Gajardo, tinha o Cavenag, o Salas, que era o ataque, aí lateral esquerdo era o Sorin, se não me engano, masquerando o volante. Porra, forte mais o time, É, o Luthi Gonzalez, era um time massa, naquele tempo que eu estava lá, teve a semifinal da Libertadores, foi River contra o Boca, semifinal, e o River perdeu, é do Tevez, exato, teve, teve, fez a galinha, quando eu fui para o River Plate, logo que eu cheguei, assim, aí tal, um dos caras que trabalhavam para o meu empresário, falou assim, eu vou te levar para assistir um River e Boca da torcida, foi da hora, o cara me levou no meio da torcida e tal, e eu fiquei lá, e o Yale jogava no Boca, o Yale, o Yale brasileiro jogava no Boca, e ele fez o gol no clássico, fez o gol no clássico, então foi uma das coisas que eu me lembro, pô, e como tu falou, jogar no River Plate, foi muito legal, eu ainda demorei para poder jogar no River Plate, porque para mim sair do Grêmio, levou oito, nove meses para mim sair do Grêmio e tal, na Justiça, teve que ir para a FIFA e tal, teve uma incomodação, um monte de coisa e tal, eu sei que depois, quando eu podia jogar, eu só podia jogar amistoso, aí quando eu podia jogar, aí eu fui para o Inter, em Porto Alegre, fui para o Inter, até quando eu cheguei lá no River Plate, eu tinha 17 anos, eu comprei um carro para mim, e daí eu ia para o treino de carro, aí eu passava, eu pegava o Falcão Garcia, que ele não tinha carro, aí eu levava ele, porque a gente ia na reunião de Atleta de Cristo, então eu saía, saía de casa, passava uma tal de luz, pegava o Falcão, que eu chamava de Falcão, é Falcão, em espanhol, não é Falcão Garcia, então eu pegava o Falcão, e depois eu levava ele para a reunião, depois eu ia para a casa e tal, então era uma coisa assim, muito legal, muito bacana, a gente era amigo, não irmãozaço, mas amigo suficiente para mim, levar ele na reunião e tudo isso, ele que pregava até naquele tempo, ele tinha a mesma idade, ele é 8 e 6, então é a mesma idade que eu, ele que pregava na reunião e tal, então foi um tempo, ah é? Ah, eu não sabia, não sabia, pô, então por isso que ele ia tão bem, então ali, por isso que ele ia tão bem, mas ele era diferenciado de cabeça, cabeceava muito, finalizava muito, chamavam ele de general, um negócio assim, na seleção da Colômbia, lá da base, ele já era considerado um cara com muito futuro, maneiro. Cara, os caras respeitam brasileiro lá, você jogou no Uruguai, na Argentina, os caras respeitam ou ficou ele doutor? Não, respeita, não, tanto é que eu pensava isso, eu era garoto, 17 anos, chegava no Rio Preto e falei assim, ah, os caras vão querer me matar aí, brasileiro, não, cara, não tinha, não tinha, não tinha, posso te afirmar que eles gostavam, eles eram um fanzão, o Gonçalo e o Goiinho jogavam no Rio Preto naquele tempo, daí teve uma vez, que eu saí do treino e tal, e ele vinha assim, e fala assim, é brasileiro, maria, maria, queria, eu falei, eu não sou esses caras da magia aí, Ronaldinho, Kaká, não sei o que, tipo, eles têm essa questão, por mais que tenha rivalidade, mas eles sabem reconhecer o brasileiro, o talento, e nunca teve problema eu assim, de os caras querem me bater, porque eu sou brasileiro e tal, nunca senti, poderia acontecer, podia ter, mas eu nunca senti, entendeu, e nem no Uruguai, no Uruguai é brazuca, brazuca, quer ser brazuca e tal, e fica esse tempo todo, nunca senti, nunca essa questão de rivalidade, de nada, eu acho que, e fica dentro do campo, até porque a rivalidade maior, não é a Brasília e a Argentina, a rivalidade maior, é a Uruguai e a Argentina, aí que eles se matam mesmo, agora, com o brasileiro, tem a rivalidade, claro, mas não chega a ser esse ponto, não, acho que os caras, tem essa questão, reconhecer que o brasileiro é bravo, os caras reconhecem, entendeu, os caras reconhecem, cara, você já foi artilheiro de várias coisas, foi vice-artilheiro da Série B agora, foi 16 gols, foi 16 gols, você fica acompanhando, assim, essas coisas individuais, não preciso fazer tantos gols, para conseguir chegar lá e tal, você fica vendo essas coisas? Não, cara, não fico, não, eu faço assim, cada jogo que eu entro, procuro fazer o meu melhor, ponto, se não fiz, se o outro fez, ou deixou de fazer e tal, não é, tanto é que eu estava ali, né, disputando artilharia e tal, o outro é o Edu, que até foi para o Cruzeiro, mas eu não chegava, parava para assistir, ou secar, não tinha nada desse negócio, eu faço o meu trabalho, e pronto, entendeu, ele faz o dele, ou o outro faz o dele, não tenho esse negócio, entendeu, porque eu acredito que cada um planta e colhe, e ele acabou sendo artilheiro, e parabéns, entendeu, e mereceu, e tudo isso, eu acho que todo mundo tem seu mérito, né, não dá para ser, para rodar, até porque, não gostaria que fizessem isso comigo, apesar que pode se fazer, mas eu prefiro eu não fazer, entendeu, então eu sou focado em mim, sou focado em mim, entendeu, na minha equipe, no meu time, no meu trabalho, no meu dia a dia, no treino físico, no trabalho técnico, na alimentação, eu sou focado em mim, e eu acredito sempre que o que a gente planta, a gente colhe, então, mais cedo ou mais tarde, as coisas podem demorar, e demora, demora, tanto é que as pessoas, muita gente começa a ouvir o, eu agora, né, eu não sou um jogador, eu não, apesar de eu prender o cabelo, que não foi uma ideia minha, foi do Sérgio Soares, um treinador meu, ele é daqui de São Paulo também, apesar de ter sido mais uma ideia dele, que uma vez ele foi lá e falou, pô, tu usa a faixinha no cabelo, e toda hora fica caindo, essa porcaria aí, não sei o que, dá um jeito, prende esse cabelo, então, não sei o que, daí eu fui e prendi, porque antes eu usava cabelo solto, daí eu era Falcão Garcia, Cavani, aí quando eu prendi, daí eu virei, virei Movich, entendeu, então tinha essa questão aí, não tem para onde eu ia, acertava em alguém, entendeu, então, prendi o cabelo, é, então não tem esse negócio de, o que eu estava falando mesmo, velho? A gente estava falando do negócio de artilheiro, você acompanhava isso? Isso, eu acompanhava, não tenho, acho que a gente planta, a gente colhe, então eu sou focado em mim, eu trabalho e cuido, exatamente isso, entendeu, e também não quero ser mais do que ninguém, eu estava falando até dos meus seguidores, eu tenho Instagram ali, não tenho, não tenho muito, não sou assim, jogador maqueteiro, apesar de usar o negócio, de prender o cabelo, não é uma coisa que eu quero ser igual a ele, não tem nada disso, apesar de que reconheço o talento enorme que o cara tem, né, mas eu até queria eu cortar, eu queria eu cortar, e aí até minha esposa, meus filhos falaram, não pai, não corta não, pai, não sei o que, já tem que ter uma marca e tal, daí eu falei, que marca, o pai nem ganha dinheiro com isso aí, não tem nada, não tem marca, tem um cara lá, eu não, pô, então eu já queria até ter cortado, mas é, como hoje em dia assim, o torcedor tem um carinho e tal, daí eu acabei não cortando, e minha família gosta de ver eu cabeludo, cabelão, cabelo preso, daí eu deixo, então, mas não é uma coisa que eu force, eu queira lembrar disso, entendeu? Entendi, entendi. Cara, esse ano, né, teve a série B que foi muito falada, teve muita coisa e tal, ano que vem também vai ser intensa a série B, mas na série A desse ano, muitos momentos a gente ficava que não sabia quem que ia cair, né, o momento foi o Cuiabá, o América, que louco, o América ficou ameaçado um tempo que terminou classificar para o Libertadores, foi uma doideira, né, Atlético, até São Paulo, Santos, o Inter, se tivesse perdido, o Grenal estava rebaixado, uma coisa louca, né, imagina um negócio desse, então assim, para vocês, o Curitiba agora, eu não sei se já tem isso, mas a intenção de vocês é, ah não, vamos manter a série A, ou então vamos buscar mais, porque hoje em dia, se você não é rebaixado, você já está só americano, basicamente, né, é só o 16º que não fica, né, e como é que está isso no Curitiba, para vocês, vocês estão pensando já em, ah não, a gente precisa fazer o Curitiba ter consistência na série A, ou estão pensando em outras coisas? Cara, o que assim, é que da parte da direção, outro treinador, não chegaram a fazer isso, mas o termômetro é a torcida, né, porque a torcida é que faz tudo, né, se ela pressiona, queiram ser campeão e tal, né, às vezes o clube, né, tem, tem essa expectativa e tal, mas a expectativa, que pelo menos que chega para mim do torcedor, é que tipo assim, de parar de o Curitiba, né, passar essa vergonha assim, de subir e descer, e estar na série A, descer e tal, tipo assim, se manter na série A, entendeu, subir, fazer um bom comércio, porque o Curitiba já fez grandes campeonatos, entendeu, esse tempo atrás estava Alex jogando no Curitiba, um cara que é um monstro, um ídolo aí em tudo que lugar que passou, então, tem que, tem que haver esse, esse respeito pela instituição, pela equipe, pela torcida, entendeu, por tudo que gera o Curitiba na cidade, então, o primeiro pedido, que chega para mim, dos torcedores, é de parar com esse negócio, de passar vergonha na série A, de chegar lá, né, que em alguns outros anos, aí o Curitiba não conseguiu ter uma boa performance, às vezes até fora de casa, e tal, e perdeu muitos jogos, e não conseguiu emplacar, ou fazer bom campeonato, então, o pedido que chega para mim, é mais os torcedores, agora, porque na série A, vai ser lá em, abril, acredito eu, e tal, tem muita água para passar embaixo da ponte, né, então, e até falando sobre isso, a gente subiu, né, da série B para a série A, mas o nosso estadual foi terrível, até um comentário nosso, no início do ano, porque a gente não classificou entre os oito no estadual, sabe, nos últimos dois jogos, a gente acabou jogando num campo lá, que era muito, muito ruim, e choveu, ficou alagado, sabe, uma coisa assim, mesmo assim, que não, no futebol profissional não dá para acontecer, e a gente perdeu esses jogos aí, né, um perdeu, outro empatou, e a gente não classificou entre os oito do Paranaense, e então, poxa, tu pensa que um clube, né, do peso que é o Curitiba, no estadual, não classificar entre os oito, tipo assim, a mentalidade é, pô, tá tudo errado. O próprio Atlético Paranaense joga com o time C, né, exato, joga com o time dessa, não sei como é que o Curitiba está pensando no ano que vem, mas, poxa, tu não pode, cara, não classificar entre os oito, e na história, acho que a gente foi um dos maiores fiascos da história nessa questão, entendeu, porque, eu estou lá, meus colegas também, a verdade é que a gente não conseguiu, só que talvez, cara, essa não entrada nos oito, talvez a gente tenha subido por causa disso, entendeu, porque se a gente tivesse jogado e estado entre os oito, a gente ia ter o Campeonato Brasileiro, a gente estava na Copa do Brasil, ia ter o estadual junto, sabe, então, se a gente fosse jogar os três juntos, não ia conseguir com o mesmo time, entendeu, ia ter que botar no próprio estadual um time B, ou ficar fazendo troca e tal, entendeu, então, quando a gente saiu do estadual, quando chegou no Brasileiro, a gente estava focado simplesmente no Brasileiro, e acabou, entendeu, ainda mais no sorteio, a gente depois acabou pegando o Flamengo, pegando o Flamengo logo no início, é, a gente passou as duas fases, depois pegou o Flamengo, e o Flamengo, né, com a força toda que vem, então, a gente sabia que a dificuldade ia ser tremenda, entendeu, e a gente, um jogo perdeu de um a zero, outro perdeu dois, saiu, então, o nosso foco ficou só voltado para a Série B, e enquanto estava tendo a Série B, o Londrina foi um dos times que entrou, o Londrina operário, foi um dos times que entrou nessa fase, entre os oito, e para tu ver, no início do campeonato, eles estavam lá embaixo, tanto é que o Londrina só escapou na última rodada, do rebaixamento, e o operário, teve sempre assim, abaixo dos dez, entendeu, então, talvez poderia ter nos prejudicado, então, acabou sendo, acabou sendo bom, só que também, a diretoria poderia ter mandado todo mundo embora, o nosso treinador, o Paraguai, podia ter ido embora, e os caras mantiveram todo mundo, entendeu? Isso é interessante, porque, no futebol brasileiro, a gente vê muito essa falta de continuidade no trabalho dos treinadores, no caso do Curitiba lá, tu acha que manter o cara ali ajudou o time como um todo, tu acha que ter esse treinador aí por mais tempo, por mais que tivesse com essa falha no estadual e tudo mais, e essa possibilidade de ter um, de os caras fazerem uma barca ali, não fazer essa barca, ajuda até na moral do time, não é? Cara, mostrou confiança mesmo na derrota, né? E isso é difícil, porque os clubes na derrota é muito fácil, né? Não presta, né? Temos que ser sinceros, é desse jeito. Então, tu mostrar confiança na derrota, puxa, foi uma coisa assim, quem deve é o jogador, né? Porque, tu foi contratado para uma coisa, quando tu não rende aquilo que é esperado, poxa, tu está deixando a desejar, mas, mesmo com o resultado, quando o cara vem e fala assim, não, mas eu banco, tu fala assim, não, tem que dar o retorno, Tem que dar o retorno, então, a expectativa dos caras, se está grande de ti, tu tem que aumentar teu nível de performance e tudo isso, entendeu? Então, eu acho que essa confiança foi boa, e não só com o nosso, mas com o trabalho do Gustavo também, o nosso treinador, que se manteve o ano todo, e no Brasil isso é difícil, o treinador se manteve o ano todo, eu não sei quantos que se manteve, né? Que dois só, dois. Na Série A, eu acho que dois técnicos ficaram um ano, eu acho que o Abel e o Barbieri do Bragantino, só. E o Cuca, o Cuca também não? Cuca vai fazer, né? É, João e Março, vai fazer um ano. Ele ficou o brasileiro inteiro, ficou, ah, ah, tá, mas o brasileiro ficou inteiro, então, mas isso não acontece, isso não acontece, a não ser que o clube tenha ficado em primeiro, porque tu vê clube ali que nem, tem time que às vezes tu tá do terceiro, tu cai pro quinto, os caras mandam embora, entendeu? Não chega a ter uma zona de rebaixamento, mas por uma questão de duas posições, o treinador perde o emprego, então, tu vê que essa continuidade, aí tu vai me dizer assim, pô, será que dá certo, Léo, tu acha que concorda? Cara, subiu, subiu o time, entendeu? Teve paciência, teve tranquilidade, é claro que também o cara tem que ter resultado, né? Ele sabia assim, ele não, né? Nós sabíamos que, mesmo começando a série B, se não emplacasse ali uma, duas, três assim no início, a batata ia assar, e eu acho que funciona isso, por mais que tu tenha ali uma adversidade, um grande problema, tu tem que ter logo depois, em seguida, tu tem que ter resultados que te garantam, pra dizer assim, ó, foi um tropeço, mas vamos recuperar, entendeu? Que nem tu falou do, tu é flamenguista, né? Tu falou, né? A questão do Flamengo aí, ficou um pouco longe no brasileiro, certo? Mas se estivesse sempre perto do Atlético, mesmo perdendo a Libertadores, mas nas últimas rodadas passassem primeiro, essa continuidade, essa desgarrar ali, né? Na questão da Libertadores, se apaga um pouco, apaga, tu mantém, tu segura e tal, a questão que, como o Flamengo ficou longe, né? Do brasileiro, os caras foram e já acabou não tendo a continuidade, mas funciona dessa forma, entendeu? Tu ter essa continuidade, a chance te dá certo, acredito eu, com um grande profissional, porque às vezes, também tem profissional que tu sabe que, tu sente que a coisa vai ser muito difícil, mas esse resultado tem que vir em seguida, entendeu? Tem que vir em seguida. Não foi o Flamengo mesmo, que quando perdeu a Libertadores, no jogo em seguida, meteu uma porrada no Maracanã, ganhou bem de um time, não foi? Dois, três, não teve assim? Tava lotado. agora? É, agora. Foi com o Ceará, não foi? Foi quanto é que foi? Dois, três? Foi com o Ceará, quanto é que foi? Foi com o Ceará? Logo depois do... É, peguei você, depois do Libertadores, você acha que eu liguei para essa coisa do campeonato aí? Não, mas o clube, o clube tem que dar resposta, entendeu? Tem que dar resposta, tem que dar resposta, tem que dar logo, e nessa questão, eu estou querendo só exemplificar, que nessa questão que a gente saiu do Ceará, a gente deu a resposta logo, entendeu? Tipo assim, ó, perdemos, mas ó, estamos aqui, estamos vivos, estamos fazendo. Dois é um Flamengo, isso? É, ganhou. Ganhou, ganhou. Ah, o Flamengo jogou bem pra caramba. Ele jogou pro time inteiro, né? Tipo, coisa que se tivesse ganho Libertadores, já ia... Esquece, mas aí foi com todo mundo, né? Então, essa resposta, essa resposta tem que dar, e foi o nosso caso, porque futebol é resultado, não interessa, tenho certeza absoluta, se a gente perde estadual, e no início da Série B, a gente não fica entre o G4 ali, porque a gente basicamente se manteve o tempo todo. Não fica no G4, as coisas poderiam ter sido diferentes, entendeu? Poderiam ter sido diferentes. Então, essa questão do resultado no futebol, mesmo com continuidade, mas quantidade sem resultado, não dura. É, que assim, a gente vê ano após ano que, na própria Série A, os times com os maiores orçamentos, tem uma dificuldade enorme em jogar vários campeonatos, mas na Série B com orçamento muito menor, ou não tem tanto, assim, a quantidade de jogadores, né, do mesmo nível do time titular, não é a mesma, é muito mais difícil você manter vários campeonatos, né? Como você falou, às vezes ter se eliminado mais cedo na Copa do Brasil, facilitou para fazer uma Série B melhor. Sim, sim, é porque tu consegue colocar todo, a tua energia num campeonato só. Isso, isso ajudou. Viaja menos também, né? Tem tudo isso aí. Tempo de recuperação, melhor e tal. E a gente, na Série B, a gente praticamente jogou o campeonato todo com, eu joguei 37 jogos e praticamente joguei todos os minutos, foi poucos jogos que eu fui substituído. E a maioria dos jogadores foi assim também, ficava fora mais por suspensão, entendeu? E o Curitiba, na Série B, eu me lembro de chegar a só dois jogadores, cara, que foi o Alessandro, lateral direito, e o Guilherme Azevedo, que veio do Grêmio. Na Série B, que ali, pô, tu sabe que tem clube que é um caminhão, jogador um monte, né? Então, e nós não teve essa questão, entendeu? Teve, mexeu muito pouco, se manteve praticamente todo o time, e essa base toda que vai, né, tem contrato para o ano que vem já, entendeu? Então, essa continuidade é importante, porque além da continuidade, tu vê, o nosso grupo é muito, é, com a cabeça num objetivo, entendeu? Então, a gente foi focado nesse ano, foi focado e colheu, a gente teve de parabéns, assim, porque a gente conseguiu manter um nível de performance, a maior parte do campeonato, teve vezes que a gente não teve bem, mas é, com um grupo, assim, com jogadores que a maioria jogaram a maioria dos jogos, entendeu? Dos minutos, e conseguimos ter os resultados, e praticamente não saiu do G4, o que é difícil, né? A gente até vai ter a prova, né, ano que vem, dos times aí que desceu, da briga ainda mais, que já tem, né, tu vê que os clubes estão se reforçando aí, os clubes que se mantiveram, acho que a briga vai ser boa, mas é um campeonato difícil, cara, é muito difícil, é muito complicado jogar a Série B. É bom, agora a prova de fogo mesmo é se manter na Série A, no ano que vem, né? Exato, agora é, eu acho que é melhor tentar se manter na Série A, do que tu brigar na B, né? Porque manter na Série A, tu tem 16 posições, né? Aham, é, agora vai subir na Série B, tu tem 4, né? a exigência fica maior, e assim, tu vê clubes ali como Cuiabá, Atlético-Iniense, Fortaleza hoje, esse ano foi muito fora da curva, né? O que os caras fizeram ali, espetacular, né? O trabalho que os caras fizeram, tu vê o Ceará também, mantendo lá em cima, o Red Bull Bragantino, mas com investimento mais igual, né? Fazer o que fez, já final sul-americano, então, tu vê que é possível um trabalho bem feito, dá certo, né? Agora, depende de vários aspectos também, né? Depende de muita coisa, é, é muito, é, tu não tem como dizer o que vai acontecer antes, né? Não tem, tem que ser uma coisa montada, planejada, e, e às vezes o planejamento não dá certo, mas assim, o nosso pensamento mesmo é, é da alegria pro nosso torcedor, que, que ultimamente ficou nessa, né, sobe e desce aí, de, de fazer um bom campeonato, cara, é a nossa mentalidade. Tu falou que tá com, tem contrato da, da base, pelo menos, do time do Curitiba, tá todo mundo, é, com contrato renovado, isso, pra fazer mais uma temporada, né? Exato, desses, do nosso time titular, o único que saiu, assim, o nosso time que é, né, considerado titular, o único que saiu foi o Vagninho, mas os outros, os outros dez, né, contando com o Wilson Goleiro, tem contrato pro ano que vem. Entendi. Pô, eu vou te perguntar um bagulho meio chato, porque assim, tu tá com 35, tu já vê no horizonte aí, quando é que tu vai parar, como é que é? Cara, eu achei que eu já tinha parado, eu ia ter parado, tu acredita? É, tinha um tempo que eu queria parar, tinha um tempo que eu queria parar, mas não parei, velho, e que bom que eu não parei, sabe? Mas, eu não imaginava que com 35 eu ia estar jogando assim, aí hoje eu tô naquela coisa, cara, se eu tô no 35, vamos ver o que acontece, então eu penso ano a ano, sabe? Eu não penso em jogar até os 38, 40, não penso, eu penso em jogar 36 e fazer bem feito o meu trabalho, entendeu? Bem feito, me cuidar, e me cuidar ao máximo, e eu penso que, e eu, e a minha maneira de ver as coisas que eu quero fazer o ano que vem, melhor do que eu fiz esse ano, entendeu? Porque assim, antigamente, né, o jogador fazia, sei lá, 15, 20 anos atrás, né, o jogador fazia 30 anos, todo mundo fala, fim de carreira já, 30, hoje em dia, 30 anos o cara tá no auge ainda, né? E você vê isso como a questão do trabalho físico nos clubes, tendo melhorado muito, que aí consegue manter? sim, 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 os clubes, e eu acho que o jogador tem, muito jogador tem feito o seu papel, velho, hoje em dia, tem, cuidado mais, né? tem jogador, tem uma equipe por trás, cara, tem cara, tem fisioterapeuta próprio, tem cara que monta academia em casa, né? Tu vê os caras se ajeitando assim nessa questão, eu nem sei como é que os caras fazem, né? Porque eu não tenho essa questão de ter academia em casa nem nada, mas eu fico pensando, né? O cara treina no clube e tal, então tem que ter um treinador, um mentor, um coach, sei lá, como é que, acredito que seja mais ou menos por aí, entendeu? Porque hoje em dia o futebol tá tão competitivo, que se o cara tem uma lesão, talvez o cara nunca mais consiga voltar no nível, porque perde o time, sabe? Perde o time e já era, e graças a Deus, o mais importante, eu só agradeço a Deus por ele não estar machucando, por ele não ter lesão, entendeu? Que eu acho que é muito cuidado, né? Alimentação, corpo, descanso, então vem isso, mas eu quero só fazer, quero fazer do meu ano ano que vem melhor do que esse, eu quero fazer, eu penso dessa forma, eu acho que eu tenho que estar sempre melhorando, evoluindo, e nos últimos anos eu tenho melhorado, ano a ano, até os caras me perguntam, pô Léo, tu tá fazendo, parece que tu tá melhorando, tem um treinador que falou, o Marcelo Cabo, que tava no vaso, o Léo é como o vinho, quando tu falou, fez essa comparação, e então a minha maneira de ver as coisas, desse jeito, entendeu? Mas eu acho que a parte física evoluiu demais no futebol, mas muito, tanto é que nós, nós na Curitiba, eu fiquei até assim, porque a gente faz, joga num dia, vamos dizer, jogou às 9h45, de repente a gente tá um jogo atrás do outro, quando chega no outro dia pela manhã, a gente faz musculação pela manhã, de perna, caramba, de perna, entendeu? Faz uma musculação de perna, porque eles falam que ajuda a recuperar e tal, eu não tenho diploma, eu não faço nada, quem manda o sonho de carro lá, ele deve ser verdade, vamos lá, vamos fazer, então meu pensamento é, vai que dá certo, e dá certo, joguei tudo que é jogo, joguei 37, não machuquei, entendeu? e é uma coisa que tu não imagina, porque o cara vai pensar, joguei um dia, no outro dia, ficar com as perninhas pra cima, só descansando, não, no outro dia o cara tá treinando, tá treinando, então até que eu chego em casa, aí minha filha fala, e aí pai, treinou? Eu falei sim, o pai treinou, treinou pai, eu falei, musculação, ô pai, mas tu não jogou onde? Eu falei, é filho, mas os caras, é tudo assim, vambora, os caras hoje em dia tá tudo maluco, jogar num dia, no outro dia a musculação, mas fazer o que? Tá dando resultado, tá dando certo, entendeu? Mas você já pensa, porque você falou que não quer jogar teus 38, então você tem aí, dois anos, três anos, né? Você já pensa o que você vai fazer quando você parar? Cara, eu não quero, eu pensava que eu também, com 35, eu também não queria, eu achava que eu ia, depois que eu ia da Coreia do Sul, ali, eu titulava com 32, eu falei, acho que eu vou jogar mais um, dois anos e tal, e eu tenho conseguido motivação, eu tô feliz, cara, tô feliz, sabe? Tô alegre, eu gosto do que eu faço, sabe? e se eu tiver que jogar até os 40, é capaz de eu jogar, entendeu? Mas eu não posso pensar lá, porque se eu pensar nos 40, eu não vou conseguir fazer o 36, legal. Então eu tenho que pensar lá na ano, mas eu quero saber, porque eu acho que quando eu olhar o futebol, eu vou sentir saudade, entendeu? Quando eu olhar o futebol, eu vou sentir saudade da atmosfera, do campo, tem horas que às vezes é cansativo, mas eu penso assim, cara, tem cara que queria estar no meu lugar, isso é uma verdade, é uma verdade, é um fato, é um fato, e quando eu largar, eu vou me arrepender, eu vou ficar triste, eu vou sentir saudade, então eu vou continuar, porque eu tô feliz, eu gosto do que eu faço, e uma coisa que me dá mais motivação de jogar, é porque meus filhos, meus filhos pedem pra mim não parar, entendeu? Meus filhos falam, pai, meu pai fala, não sei, filho e tal, o pai tá pensando em parar, mais um, dois anos, não pai, para pai, a gente gosta de ver você jogar, pai, a gente gosta de ir no estádio, ver tu jogar, pai, a gente gosta daquele clima, sabe, meus filhos, põe a minha camisa, põe o meu número e tal, põe o nomezinho deles na camiseta e vão, então, eu sei que essas coisas são memórias que não, isso é um valor, mas não tem preço, então eu quero manter isso e hoje é assim, é a minha motivação, ver meus filhos, minha família bem, vendo eu estar ali jogando e eu fazendo o que eu gosto, porque eu vou te falar, não sei fazer nada, só sei fazer isso, entendeu? Só isso, só isso que eu sei fazer, né? Para estudar não deu muito certo, aí aconteceu que em vez de estudar, eu ia jogar bola, Então, basicamente minha vida virou isso, mas se eu tiver que largar o futebol, tudo, eu tenho alguns investimentos, algumas coisas, mexo com isso, mas não vou querer comprar o ovalador, então. Essa estratégia de pensar no ano a ano, parece ser a melhor estratégia mesmo. Cara, eu consigo me manter focado, porque eu estou numa idade que não, eu não quero ficar fazendo plano longo, entendeu? Não tem como, mas eu pensando do ano a ano, eu consigo, é palpável, é estável, entendeu? E eu consigo ter energia, eu foco, sabe? Porque se eu ficar pensando, como é que eu vou pensar daqui a três anos? Não tem como, é muito... Não sabe o que tem no caminho, especialmente na tua profissão aí, por mais que você não tenha tido lesão, é possível que esse ano você se lesione, e aí se você se lesionar esse ano aí, já muda o planejamento todo, então pensar no ano a ano parece ser melhor. Tem que ser... É que na minha profissão, talvez o cara poderia se pensar, poxa, se eu sou um goleiro, de repente um zagueiro e tal, mas na minha profissão, o que faz com que eu tenha emprego ou contrato ano a ano é o gol, é a única, de todos os jogadores em campo ali, o único cara que tem condição de ser jogado ano a ano é eu, porque eu faço o gol, entendeu? Se eu não fizesse, talvez poderia ter uma interrogação e tal, mas os meus números vão falar sempre maior, mais de mim do que qualquer coisa, entendeu? Não é porque o Léo tem qualidade nisso, tem qualidade naquilo, tem qualidade... Não, é gol, entendeu? Então, eu, em futebol, eu penso dessa maneira, todo mundo ali é contratado para ajudar, para dar o suporte, já eu sou minha profissão, na minha posição... Tu tem a profissão específica que é fazer gol. É fazer gol, então eu não sou contratado para jogar, eu sou contratado para resolver, entendeu? Eu tenho que resolver. Então, não eu, o centroavante, então o centroavante tem que ser contratado para resolver, ele não pode entrar, o centroavante não é contratado para jogar bem, ele é contratado para resolver e botar a bola na rede, então, como eu venho fazendo isso, eu venho jogando, entendeu? E eu estou bem, e eu acho que eu estou cada vez melhor, sabe? Eu acho que eu estou conseguindo ter mais tranquilidade, eu estou conseguindo ter mais noção de espaço, eu estou conseguindo um espaço mais curto, finalizar da melhor maneira, e eu sou um cara que eu treino, eu treino lá, mas eu acabo o treino, eu fico no campo, eu sou sempre um dos últimos a sair do campo, se não o último, porque eu fico finalizando, chute, eu tenho um trabalhinho lá que eu gosto de fazer, que eu peço até para o auxiliar do treinador me ajudar, em todo clube que eu vou, o auxiliar vem, que ele faz lançamento, domino, e trabalho sempre no meu chute, muito cabeceio, eu treino muito cabeceio, e daí quando é cabeceio, eu peço para o lateral do time, esse ano eu jogava, estava o Nathanael jogando, um garoto tem futuro, tem 19 anos, eu falava, o juvenil, bora cruzar uma bola aí, não sei o que, ele vinha, ele cruzava, tanto é que ele tinha até dificuldade no cruzamento, um tempo atrás, e ele me deu duas assistências, e foi quase que seguida no campeonato, e foi depois que a gente começou a treinar, então eu acho que, tu vê o resultado, tu vê as coisas acontecerem, entendeu? e depois é uma coisa que, na minha função, eu tenho que estar bem, às vezes fisicamente, o centroavante não tem o desempenho, não tem como comparar com o lateral, o volante, alguma coisa assim, mas ali dentro de campo, a minha parte de finalização, ela tem que estar sempre afiada, né? Os fisiologistas não enchem o saco não, de você ficar treinando até mais tarde? Enche, 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 pô, muitas vezes o cara saca, o cara tira assim, pô, hoje não, e tal, a perna, já o computador ali, que ele fica com o computador, o cara fica com o computador, porque o cara treinando GPS, não, o computador falou, não sei o que, eu falei, mas o computador não ajuda não, né cara, o computador quem resolve, não, quem resolve é as pernas do cara aqui, entendeu? e eu falo assim, não, só 10, não, eu não falho, 10 dá, 10 dá, aí eu falo, só mais duas, aí fica assim, sabe, depois das 10 fica mais duas, e assim, mas é, eu preciso, eu preciso, até eu falo pra eles, como assim, cara, eu vivo disso, eu preciso, então, é uma coisa que eu, e eu não era assim, eu não era assim, tu era mais, o perdão da palavra, tu era mais relaxado nesse sentido? não, eu era completamente, né, pode se usar essa palavra, eu não tinha, o discernimento, a mentalidade, e a maturidade, que aquilo ali, é importantíssimo pra mim, entendeu? eu achava que, que tipo assim, não, né, tipo, ah, eu finalizo bem, eu chuto bem e tal, não, eu chuto bem, mas, o cara ser bom, é diferente, por exemplo, quero até falar isso, eu chegar ali no jogo, e bater uma falta, acertar no ângulo, o cara fala assim, caramba, o cara é bom, velho, pô, bateu a falta, chutou no ângulo, pô, o cara é bom, tem que bater falta, não, eu chegar ali, bater e acertar, não quer dizer que eu sou bom, o bom é o cara que de 10, acerta as 9, entendeu? Então, hoje eu entendo que eu ser bom, não é porque eu chego ali, eu fiz um gol, eu sou bom, quando eu chego ali, faço 10 gols, entendeu? Tipo assim, não é porque eu fiz um que eu já, ah, não preciso, não, eu preciso porque eu tenho de 10, eu tenho que fazer 8, eu tenho que fazer 9, entendeu? E antes eu achava que, pá, porque eu fiz de 10, eu fiz um, eu sou bom, não, não é, eu tenho que melhorar, então, até esse tempo atrás, um cara me marcou no Instagram, né, da questão da eficiência, aí eu não acompanho nada, mas o cara mostrou ali, né, a questão da minha eficiência, dentro da área, e que, se eu não me engano, a reportagem de cara botou que nos últimos 10 anos, eu estou em segundo, de jogador ali que é mais eficiente na finalização, dentro da área, né, para fazer o gol, quase um Romário, não, tá louco, tá louco, Romário não, tá louco, baixinho era monstruoso, então, nessa, mas nessa questão assim, da eficiência, até eu não sei se puxar aí, nos últimos anos, no Brasil, né, os jogadores que mais fazem o gol, tudo, eu estou sempre por ali, entendeu? Na Copa do Brasil, né, no Brasil da Série B, que eu mais joguei, e até na Série A, se for ver, eu tenho, joguei duas vezes, só o segundo turno, pela Ponte Preta, eu fiz oito gols juntando, mas se for ver, já os titulares, eu acho que eu joguei 20, 21 jogos, então, de 21 jogos, em clubes que estão lutando lá embaixo, e eu ter feito oito gols, não é uma média ruim, assim, entendeu? quer dizer que se eu fosse jogar um campeonato todo, em 21, 20 jogos, ou 22, não sei, e tu juntar 38, daria uns 13, 14 gols, entendeu? Então, num clube que está lutando lá embaixo, não é uma média de se jogar fora, entendeu? Então, eu acredito que nessa questão da eficiência, eu tenho que ser eficiente, entendeu? E eu sou contratado, como todo centroavante, não o Léo Gamalho, mas tem que ser para resolver, diferente das outras posições, tem jeito. Sim, faz sentido, faz sentido, mas tu diria que isso, isso facilita, assim, na tua mente, esse jeito de enxergar a parada, facilita na tua mente, porque assim, você tem um objetivo claro, que é fazer gol, um, sei lá, um zagueiro, o objetivo dele, já não é tão claro, o que ele tem que fazer é ocupar espaço, é impedir que o gol aconteça, etc. Quando, assim, isso daí tem uma gama de ações maiores, maior. No teu caso, o que você precisa fazer é gol. É gol, mas hoje em dia, assim, é que os clubes que me contratam, eles vão querer isso, né? Vão querer gol. Mas hoje o futebol está tão, assim, é tão operário, digamos assim, que tu tem que ter participação um pouco mais. Porque se eu ficar só dentro da área, para fazer gol, eu não estaria jogando. E poderia continuar fazendo os gols. Mas não é isso. Eu acho que os números me ajudam, mas se a minha participação em campo, se eu não ajudar a marcar, por exemplo, né? Que hoje em dia, todo mundo tem que marcar, tu vê isso falando. Se eu não ajudasse a marcar, se eu não, que nem eu, se eu não desse assistência, se eu não estivesse lá dentro de campo, lá segurasse a bola, ajudasse a... Claro que é um conjunto de obra, mas o principal é isso, é o gol. Mas se eu tivesse o gol, mas não tivesse também outros argumentos para justificar, porque eu vou ter jogos que eu não vou fazer. Não vou fazer. Claro, é óbvio, não tem como. E nesses jogos que eu não faço, o que eu faço? Eu sou nulo em campo? Não, não pode, entendeu? Então eu tenho que buscar outras coisas, mas o que as pessoas esperam de mim é isso. É isso, não de mim, né? Mais uma vez eu falo, mas não... Dessa posição é isso, como principal. Mas hoje em dia, o futebol exige muita coisa. Hoje o futebol exige muito mais coisa. Tanto é que esse ano, no Curitiba, as pessoas, como eu sou muito alto, é uma das minhas cabeceias, todas as pessoas pensam que eu fico muito na área, mas eu saio da área. Não gosto, tanto é que na minha carreira eu não era centroavante, eu cheguei a jogar de meia, e na ponta direita, naquele tempo. Mas, e eu tenho que marcar, e uma das mudanças táticas do nosso treinador era eu sair da área, para que os outros jogadores infiltrassem ali, entendeu? Então tinha algumas jogadas que ele fazia, e às vezes eu rodava no meio campo, como meia mesmo, do jeito que a gente jogava. Então tu fala assim, pô, o Léo está saindo muito da área, o Léo está saindo muito da área, ou qualquer um, porque o cara pensa e tem estigma, o cara é centroavante, grandão e tal, fica lá na área e tal. Mas hoje em dia o futebol mudou tanto, que se tu não tiver também outros argumentos, tu não consegue se manter em campo, porque nem sempre tu vai fazer gol, entendeu? Nem sempre. E eu vou estar daqui a pouco, que nem os caras falam, um cone lá e tal, não sei o que, não, não pode ser isso, entendeu? mas no futebol tem muito disso, o jogador ficou assim, com os jogos, é um cone, já virou um cone, então tu tem que ter outras coisas de campo, que tu faça, e eu acho que, por incrível que pareça, a marcação está muito forte hoje no time, porque você tem que voltar para marcar, você tem que marcar, tem várias vezes no campeonato, que eu acompanho o lateral, lateral direito, lateral esquerdo, porque eu mudei de posição, saí, daí o cara ficou na minha posição no ataque, eu venho, hoje em dia mudou muito, sabe? Há uma rotação tática dentro de campo, que eu vou ter que ter, tem momentos que eu vou ter que saber jogar de ponta direita, vou ter que jogar de ponta esquerda. Você vê que hoje, os grandes centro-avantes do mundo na Europa, tipo Salah, Lukaku, Lewandowski, o próprio Ibrahimovic, o que eles se movimentam é absurdo, Benzema, nossa senhora. Se movimenta. Então, faz muito tempo que a gente não tem mais aquele conceito do centro-avante paradão lá, em teoria, o Gabigol é centro-avante, ele sai da área direto para fazer as paradas, direto, porque exige demais, e aí vai de jogo a jogo, vai ter jogos que, vai ter o lateral que vai subir demais o tempo todo, perturbando lá, vai ter que mexer, e é isso aí que a gente está vendo hoje em dia. Exato, hoje até tem torcedor que fala que eu sou tipo os últimos moicanos, que os caras falam, porque eu sou aquele centro-avante raiz e tal, eu fico na área, mas se eu fosse mesmo assim, eu não estaria mais jogando, não estaria mais jogando, porque hoje em dia tem a questão muito da mobilidade, tem que ter mobilidade, tem que ter mobilidade e tal, eu não tinha, é verdade, eu não tinha, mas eu tive que aprender, eu tive que aprender, eu tive que entender como é que é a movimentação e tal, e tem horas que eu estou fora da área, basicamente estou fora da área, e estou vindo aqui tocar a bola, recebo bola de volante, eu viro, levanto a cabeça e tal, então essa situação não era, mas mudou, o futebol mudou, mudou, e o cara tem que se adaptar, não é o futebol se adaptar, o time, o time hoje, ele não é montado para mim, ele é montado em cima de uma plataforma de jogo, e eu tenho a minha função, mas eu tenho várias dentro de campo, e não só eu, tem vários jogadores que funcionam desse jeito, tem muito meia que vem jogar de volante muitas vezes, entendeu, então hoje há essa rotação, até porque se ficar cada um na sua posição, é muito mais fácil marcar, agora se tu ter a sua rotação, é muito mais difícil de marcar, porque o cara fala assim, pô, o Léo está na arma, o Léo não está, aí o outro ponta está, daí tu perde, assim, pô, tu se perdeu, o cara está lá, o outro aqui, então essa coisa de se perder, é onde tu acha as falhas, os erros, né, os caras acabam se perdendo na marcação, e isso tu acha, acaba tirando a coisa positiva, entendeu, dentro de campo. Legal. Entendi. Bom, tem umas mensagens aí, Jampa, gente? Hoje tem mensagem pra caralho. É? É, eu vou começar aí, cara. Tá, que isso. Jogador cara aí. Jogador cara. Não tem dúvida, assim, todo respeito, assim, o seu dente é muito bonito, cara, você fez, você fez algum tratamento pra ficar assim, porque eu estou aqui, chocado. Você não tá brincando, cara, esse ano eu, eu, eu dei uma melhorada mesmo. Deu uma melhorada, deu uma melhorada, deu uma melhorada, eu tive que me atualizar. Série A, né? Chegou bonitão lá, aparecendo no painel, pra arrumar o cabelo. Mas ali é Photoshop, né, não, que tem uns caras que é feio, sai melhorzinho ali, tem, tem bastante Photoshop, hoje ajuda tudo, hoje ajuda muito. Tomara que meu bonequinho fique bacana, esse cara que desenhou legal, esse cara aí, desenhou legal. Pô, eu vou querer, eu vou querer, cara, eu achei legal, o cara desenhou bem. O JP Timóteo mandou, salve Léo, sou atleticano, e estava torcendo pro Coxa, além da rivalidade dos meus times, eu quero ver o futebol do estado do Paraná lá em cima, e também pra nós, já tá, já tá chato, todo mundo disputando o clássico, e a gente não. Furacão foi roubado ontem, ninguém falou nada, salve Irônicos da Baixada. Ih, 4x0 é foda, né? 4x0 é foda, 4x0 na rede mesmo. Aí é foda, né? Porra, aí é complicado. Porque foi 4 gols de pênalti, que não foi pênalti, foi isso? Foi um só, mas tem mais 3, né? Um tem o tempo. É, umzinho sempre tem. Mas os caras sentem falta de jogar clássico lá? Como é que é a compressão pra jogar clássico? A gente só jogou um esse ano, né? A gente só jogou um. Puxa, cara, tem que ter clássico, né? Acho que é muito bom pra cidade, pra rivalidade. O Atlético tá bem hoje, ok? Mas é bom pro Curitiba também, entendeu? Uma cidade mais ou menos, porque eu lembro quando tinha Atlético e Coxa lá, porrada com Mia no estubo lá, né? É, mas, cara, tem que ter, mas não, tô dizendo a porrada, mas a polícia tem que dar o seu jeito, né? Mas igual, pô, cara, que rivalidade que vive sem clássico, velho? Entendeu? Que rivalidade não tem. Eu acho que os clubes só são grandes, porque o rival também é grande e vai e vai, um puxa o outro e tal, porque não tem como, velho, não tem como. Claro que às vezes tem, né? Tem essa questão, cara, a rivalidade faz muito bem. Pro futebol, eu acho brasileiro, se não fosse a rivalidade que tinha, os clubes poderiam até ser mais unidos, né? Podia ter várias coisas assim, de repente, né? Nessas coisas de, de, ah, vamos juntar, fazer assim, fazer essa, só que os clubes são, a rivalidade é tão grande que um quer que se lasque o outro, entendeu? Totalmente. Que é um quer que se lasque o outro, tu não consegue ter a união dos clubes. E eu acho ele bacana, velho, eu acho bacana porque a rivalidade tem que ter, entendeu? Eu acho que faz, gera aquela competição, gera aquele nervosismo do torcedor, porque se não tem a rivalidade, tipo assim, e aí, quem que vai tirar a onda de quem e tal, entendeu? Cara, tem que ter isso aí, tem que ter vivo no futebol. Só a violência aqui não, né? Mas daí é a polícia que se vire, velho. Pau no cu da polícia aí. Também acho. Foca da polícia. Bom, o IAV Gamalizado mandou salve, Ibra das... IAV do Império Alviverde Gamalizado, salve, Ibra das Oralcaras, parabéns pelo acesso. A história do SAF muda algo pra vocês jogadores? Ai, meu Deus do céu, eu tô gamalizado. Isso aí, um cara fez uma musiquinha ali, velho, falando de eu tô gamalizado e tal, aí os caras... Eu tenho todo esse negócio comigo agora, velho. O cara fez uma musiquinha, daí pegou. É legal pra caralho isso, É legal, é legal, legal, legal. Agradeço até o carinho do torcedor, né? Que tem, mas é bacana, bacana demais. Esse negócio da SAF é que eu não tenho muita, vocês sabem muita coisa disso aí, velho? Eu não sei. É o clube virar empresa, eu quero saber depois que virar o que vai ser, né, cara? Eu acho que o mais importante, que a gente já conversou com algumas pessoas aqui, e eles apontaram que o mais importante, no caso do SAF, é não esquecer as dívidas, né? Não é porque virou um clube empresa que agora não tem mais as dívidas do passado, tem as dívidas, então tem que ir resolvendo isso de forma saudável. Talvez esse seja o ponto pra se prestar mais atenção nesse processo de transformar a empresa. Eu acho o mais importante, eu não sei se chega a ser um desses negócios, mas o mais importante dessa questão SAF, dos clube virar empresa, é dessa organização de não ter mais essa questão, esse trem desgovernado que é o salário exatasado aí, entendeu? Ah, sim, é. Essa questão de três, quatro meses, a gente já viu de seis meses, eu já vi de nove meses, entendeu? Uns contratar uns caras de forma totalmente irresponsável. Irresponsável, é, exato. Então, esse negócio da SAF, acho que vem acoplado, questão de organização, de financeira, exato. Alguém tem se responsabilizado por isso, entendeu? Acho que isso é o ponto que, eu não sei se vai ser abordado ou não, mas é, tipo, quem tá gerindo tal clube, ele é responsável, filho, ele se vira, ele que vai responder depois por isso, porque o cara tá à frente. Porque se for fazendo tudo no foda-se, é sacanagem. Não, não, pô, é sacanagem com a torcida, com o clube, com a história, com a instituição, porque eu até tenho minhas dúvidas, às vezes, parece que tem dirigente que nem torcedor do clube, né, velho? É, não é? Porque o que os caras fazem, às vezes, assim, cara, às vezes sem pé nem cabeça, né? Já passamos por isso também, no Mengão, pois é. É, acho que todo clube passou por isso, né? Pois é. Bom, o Alê Salvador mandou, salve, salve, família. Maneiro o papo com o Ibro Brasileiro. Léo, a gente sabe que os times têm que se preparar melhor e tal, mas e o jogador? O que você precisa fazer para elevar seu nível de jogo? E qual a tua meta individual para 2022? Abraço. Ah, bacana. Pô, eu não tenho meta de gol, né? Sempre me perguntam isso, meta de gol eu não ponho, porque eu acho que é uma... O futebol já pressiona tanto a gente que não precisa pressionar ainda mais, né? Então, eu, o Léo, não ponho, mas o torcedor sempre vai querer, né? O cara faz número de X de gols. Mas eu já estou na cabeça aí, falar para o amigo aí que o que eu tinha de de plano para mim nesse ano, no ano que vem eu vou ser mais radical. Eu sempre, quando eu começo, é uma das minhas coisas que eu faço, não chega a ser um segredo, porque eu já contei para algumas pessoas, mas eu abro mão, eu faço um voto com Deus, que eu abro mão de alguns alimentos que eu gosto, que eu gosto muito, e quando eu estou jogando, tipo assim, ano que vem, né? Eu começo em janeiro, eu vou ficar até dezembro sem comer alguns alimentos. Uma picanha de Golden. Cara, acho que eu nunca comi esse negócio. Mas, cara, o que eu faço é tipo assim, eu comecei em 2014 isso. É, exato. Mas eu comecei com pizza. Aí eu comecei, pizza, não como. Aí, eu fiz 32 gols, no Santa Cruz desse ano. Aí, no outro ano, eu fiz assim, pizza e refrigerante. Aí, depois, pizza, refrigerante e chocolate. Aí foi pizza, refrigerante, doce de leite. Aí, pizza, refrigerante, doce de leite e sorvete. Aí, eu cheguei que esse ano aí, eu estava sem comer umas 10 coisas, velho. Caralho, cara. Estava sem comer um monte de coisa. É, estava embrasado, né? Só de raiva. O dia está puto em campo, tá ligado? Puto. Então, e era isso, tipo, um desafio, porque eu põe hambúrguer, eu põe também. Então, eu saí do jogo, o cara que é a Chital Body, comeu e tal, e eu ter que segurar, e eu sou comilão, velho? Se deixar, pô, adoro comer e tal. Só que quando eu cheguei nas férias, eu como. Tanto é que eu vim aqui para o programa, eu comi uma pizza antes. E ontem jantei pizza também, tá certo? Tu entende? Então, é a hora que eu sei que eu posso, né, passar dos limites, mas quando eu chego no ano, assim, eu sou bem radical nessas coisas. Eu sou radical mesmo, velho. Entendi. Tô radical. Doideiro isso daí. Então, ano que vem vai aumentar aí o... Mas essa forma ajuda também, na forma e tudo mais, né? É que é difícil o cara se controlar, entendeu, velho? É difícil o cara se controlar, e eu sou alto, sou grande e tal, eu tenho uma estrutura pesada. Se eu não cuidar, dois quilos ali que eu fico a mais dá diferença, entendeu? Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que ser radical, velho. Como às vezes, assim, eu não conseguia me controlar antes, não conseguia me controlar, eu falei, eu tenho que ser radical. Então, hoje, eu acho dessa forma e vem dando certo. O Luiz Coxa mandou, Léo, aqui é o Luiz Neto da Rede Coxa, em nome de todos os apoiadores e administradores, eu gostaria de agradecer pelo ano fantástico. Você é fera demais. Lembra quando vazaram a sua foto treinando pela primeira vez no Coxa? Fomos nós que tiramos a foto. Abraço, segundo o ano de 22. Legal, manda abraço pra eles aí, acho que era uma foto assim, eu com o braço cruzado, uma cara séria, os caras até falaram, pô, acho que o Léo ficou meio triste de ter vindo. A galera não sabia que tu tava no Coxa. É, não tava assim, não tinha muita foto minha, assim e tal. Eu acho que deve ter sido essa foto, que eu me lembro que me marcaram, né? Falou, pô, não tá feliz de estar aqui e tal, não sei o que, mas não foi, o treinador tava falando que eu tava sério, concentrado, que é gringo, né? Ele fala em espanhol, o cara tem que estar meio concentrado. É, tem que estar concentrado. Aí foi uma foto que eu não saí com o Photoshop. já tinha os dentão bonitos? Não, acho que não. Bom, o Acriano mandou, salve, salve família. Aí Léo, você tá fazendo taekwondo também, igual seu irmão na Suécia? E aquela foto com o Renan Fonseca que viralizou, ele é seu irmão também? Caralho, tinha de irmão. Pois é, cara. Não, o Renan, não, eu não faço taekwondo, não. Mas, nem tem como fazer, porque, né, não tem essa elasticidade toda aí. o Renan foi, eu joguei com ele, né, em 2014, no Santa Cruz. Ele não tinha o cabelo preso e não usava o barmão, assim. Aí eu falei, quando ele saiu, ele foi botar fogo, daí ele começou a usar o cabelo preso, amarrar e tal. E a gente conversava, daí eu falei, pô, e tal, daí até minha esposa falou, pô, o Renan tá, será que, pô, tá parecido contigo, não sei o que. Aí eu falei, pois é, ele não era assim que tá fazendo. Aí quando a gente foi jogar contra, eu falei pra ele, meu, isso aí vai dar problema, eu falei pra ele, faz a barba então, deixa o cabelo, quer usar o cabelo assim, tá, mas faz a barba. Aí foi o que aconteceu, que a gente tava no Criciúma, ele tava na ponte, eu acho. Ah, daí deu aquela confusão toda, né, meu, o cara igual eu, me marcando eu, parecido, e o cara na arquibancada, parecido com nós, né, velho. Pode ter os dois assim, ó, com o cabelo virando, ninguém sabe o que é coisa de cada dia. É, cara, aí ficou isso, velho. Aí eu falei, o Renan, tá vendo, velho, ó o negócio, ele falou, mãe, é da hora, velho. Pô, todo mundo falando de nós, eu falei, mano, que troço, meu, pô, você tá falando, mas é um bagulho, nada a ver, não é porque a gente jogou muito não, velho, é porque a gente tá parecido, não sei o que, ele tá aí, mano, é marketing, mano, entenda, não sei o que, hoje em dia é tudo assim e tal, eu falei, que marketing, meu, para. Aí a gente foi jogar de novo, eu tava no CRB, e ele tava no Oeste, eu falei, mano, e aí, você vai fazer o negócio, ele falou, mano, tu já sabe, eu quero, meu, é marketing, eu falei, ah, então vai tomar banho, sacanagem. Tá certo. Bom, o Mikael De Costa mandou, salve, salve família, Léo, sobre sua passagem no Criciúma em 2019, o que você acha que deu de errado naquele time? Realmente a gestão na época atrapalhou muito como a torcida acredita, e a estrutura do Tigre é braba mesmo? Como foi morar em Santa Catarina? Ah, muito legal, cara, eu morei em Florianópolis, quando eu joguei no Havaí, em Criciúma, e realmente, Criciúma tem estrutura, voltou para a Série B agora, a torcida ali, é uma arenazinha, a torcida ali, fica aquele caldeirãozinho, estádio todo perto, ali a torcida perto, gostei demais de jogar lá, a torcida também apoiou bastante, só que, cara, não deu certo aquele ano lá, não foi, acho que na gestão, não sei, cara, o que eu vou falar da gestão, o presidente, todo mundo ali, era um clube organizado e tal, mas o time não foi montado, acho que, às vezes, tem peças que não respondem o suficiente, não respondem bem, e acabou dando o que deu, o time não acabou caindo, mas agora voltou, e mudou, agora, acho que mudou a gestão, vamos ver, hoje em dia, tu vê, cara, a gente está falando, tu vai perguntar, falou da gestão, hoje em dia, tudo é gestão, então, essa parte está importando o futebol, então, tem que ter bons gestores, tem que estar organizado o clube, tem que estar com esse negócio, assim, com os caras visionários, mas com leitura boa de mercado, tudo, isso aí, hoje em dia, está muito importante o futebol, então, como eu passei lá, gostei, espero que eles façam um belo campeonato aí. Legal. E a? O Matheus Capanema mandou, fala, Léo, gostaria de saber sobre o Brasil no Qatar no ano que vem, o que você acha? Você jogou por lá também, né? Tem curiosidade? Abraço. Ah, legal, cara, pô, eu joguei no Qatar no passado, depois que eu saí do CRB, eu fui contratado para jogar no Alcor lá do Qatar. Falou do cacete? Cara, não peguei muito, a gente treinava à noite, treinava à noite, e de dia, nem saía do casulo, era condicionado, o tempo todo escondido ali e tal, então, não peguei muito, e lá é frio, viu, a noite, frio, a noite frio, é, deserto, cheguei a 15 graus, eu botei casaco e tal, moletom assim, é frio, cara, mas não tem nada a ver com o Brasil, né, cara, é outro mundo, é outra coisa, os estádios lá, estão sendo construídos, é, 24 horas por dia mesmo, é, o tempo todo, são, eles não param de construir, cara, não param, não param, e o clube, e o país todo se transformando para a Copa do Mundo, cara, acho que vai ser muito fera, velho, acho que vai ser muito legal, velho, não sei como é que vai ser, né, porque, pô, tu vai pegar, vai juntar ali um brasileiro com um russo e tal, e lá, as leis lá é diferente, né, é um monte de curio, é, meu, eu acho que, mas eles vão ter que, deve liberar algumas coisas, é, cara, vai liberar isso, em relação a mulher também, vai ser liberado, é, é, tem um monte de coisa, então, só que, velho, é cheio de maluco, né, velho, começa a beber, velho, e lá, a lei dos caras lá, meu, não é brincadeira, velho, não é brincadeira, né, não pode vacilar, não, não pode vacilar, eu acho que é assim, os caras vão responder criminalmente, se fizer algumas coisas assim, entendeu, mas os caras, quando começam a ficar mamados, os caras passam o limite, eu também não sei se, tá bom, vai liberar a bebida, acredito eu que se liberou, liberou, não tem como ter muito controle, mas, meu, eu acho que os caras vão chegar juntos também nas leis, cara, porque eles são muito rigorosos, né, o árabe mesmo, o muçulmano ali, né, a princípio ele não bebe, né, eles não podem beber e tal, e as mulheres ali, né, tem respeito, às vezes o cara tem duas, três esposas, sai com elas na rua e tal, e daí passa ali um gringo e mamado e tal, porque lá, eu andei lá, ninguém tá bêbado, né, porque ninguém bebe, pra comprar bebida é só estrangeiro e num lugar assim que é cheio de burocracia e tal, então não é bem assim, né, e depois o resto é em hotel e tal, eu não bebia nem nada disso, mas tu não vê, agora num negócio de Copa do Mundo, pô, isso faz parte do cotidiano, entendeu, eu não tenho ideia, mas cara, sei que o país é fantástico, né, acho que vai, tem tudo pra ser aí, das melhores Copas do Mundo, com CT de estrutura, não, é meu, é ridículo, eu joguei num jogo lá que o estádio tinha, o estádio tinha ar condições, ar condicionado, passei frio, é frio mesmo, é 20 graus, é, os ar condicionado, do estádio da minha cidade, do meu time lá, o Accor, era hotel, ele era hotel e estádio, né, a suíte virada pro campo e tal, tô querendo fazer isso aqui no estádio aqui no Brasil também, né, é, eu vi isso em algum lugar, depois eu vejo e falo direito a informação completa, mas eu acho que tem um estádio aqui no Brasil, que eles estão construindo um hotel dentro do estádio também, só se for do Atlético Mineiro então, porque eles estão construindo, não sei qual que é o outro que está sendo construído, eu acho que é cara, eu acho que é, mas depois eu vejo para dar informação completa aí, bom, o Acreano mandou mais uma, falou, aí Léo, a galera do chat está dizendo que você é uma versão alternativa do Arthur Petri, concorda Igor? porra, parece pra caralho com o Petri, viado, olha lá, o Petri é esse cara aqui, parece pra caralho, olha lá, porra, pena que ele não está aqui para não apresentar, não, ainda bem que ele, olha a foto que fica da foto de fora, beleza, aparece um pouco, pô, cara, eu não sei porquê, mas toda vez que eu vou, os caras tentam achar alguém aparecido comigo, e ficar me falando, vou olhar um aparecido com não sei o que, com não sei o que, é o tempo todo, não é o Pacaembu, vamos tentar ressuscitar o Pacaembu, mas pra ninguém jogar lá, quem que vai jogar lá? mas ninguém joga lá, não é? pô, os dias, né? bom, por isso que está virando hotel, né? é, então, estádio não dá mais, tá quanto tempo você tem que jogar no Pacaembu? muito tempo, mano, você jogou no Pacaembu? já, é um tapete, tapete, campo é um tapete, dos gramados assim, dos melhores mesmo, foi o Pacaembu que eu peguei, o Morumbi também é muito bom, baita de um gramado, também ninguém joga, né? quando joga lá, entendeu? está liso, está liso, é, baita campo, foi? Léo, você assina a nossa camisa? claro, cara, obrigado demais, obrigado por ter vindo trocar essa ideia com a gente, obrigado a vocês pelo convite aí, cara, como é que te acha? que honra, que honra, obrigado, obrigado, como é que a gente te acha nas redes aí? Léo Gamalho, você usa qual? é só o Instagram, porque a mulher vai ser muita coisa para mim, os caras falam assim, pô Léo, e assessoria, eu falo, não tenho assessoria, não tem nada, até os caras quando vêm falar comigo, a cada facada dos caras que é, pô, daí não dá para mim, eu falo, pô, eu não sou a seguradora de saria, pode ser que de repente pinte, mas poxa, deixa quieto, tá dando certo assim, é, tá assim, porque depois o cara fica com tanta coisa na cabeça, de se preocupar com tanta coisa e tal, os caras vão no Instagram ali, me acham tudo, vai por ali mesmo, tu usa com frequência? é, eu uso, que nem vocês postaram o negócio, eu repostei, foi da hora e tal, a chamada, mas eu não sou assim, eu não sou, como é que é aqueles caras, que o dia todo, não sou blogueiro, não, não, não é influencer, não saio filmando, não, não, como é assim, ao TikTok, não, 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 cara, tem muito amador, você tá mandando, né, pois é, cara, tem uns caras que fazem, eu não tenho coragem de fazer essas coisas, não consigo me ver, sabe, acho que é uma versão de mim, que não consegui, talvez uma brincadeira ou outra, possa fazer e tal, mas não, ficar postando na rede social dessas coisas, não tem muito a ver comigo, mas respeito, tranquilo, obrigado, 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 obrigado demais, obrigado vocês, cara, foi um prazer estar aqui, bater o papo com vocês aí, cara, excelente, a casa de vocês, né, que tá se mudando, tudo isso, cara, desejo o melhor pra vocês mesmo, porque esses caras são do bem, estão se planejando bem, entendeu, estão fazendo uma coisa diferente, e vocês me trouxeram aqui e tal, cara, muito obrigado, 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 você que assistiu aí, obrigado pela moral também, não esquece de se inscrever, segue o Léo Gamalho nas redes sociais aí, quer dizer, no Instagram, que é o que ele usa, e segue a gente também, segue aí, se inscreve, dá o like, e é isso, um beijo, opa, valeu, a gente se vê depois, tchau.